Sejam todos bem-vindos a mais um Iaú Caste, porque é do Piauí para o mundo. E aí que o som, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos na quarta temporada. Você sabe que o meu sonho é ter essa sua pele com essa maquiagem do Ted, né, cara? Você sabe como é, né? O Ted é um gentleman. É, tá muito bom esse grave maravilhoso. Sensacional, hein? Pele maravilhosa. Você já pescou na vida? É disso que o povo precisa. Você já pescou na vida? Já. Já, né? Piau. Piranha, não? Também. Também, né? Hoje a gente vai contar uma história muito bonita de alguém que saiu de uma casa de Taipo, Teixeiro, e chegou ao principal comando da Polícia Militar do Estado, deputado estadual reeleito. História linda de vida, inspiradora, e espero que você continue com a gente aí. A gente vai bater esse papo, mas antes eu quero dizer aqui o som que você está muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Ah, baixa o microfone aí para mostrar a marca da Heron. Você está vendo aí, né? Vou baixar um pouquinho. Não, pode baixar, que eu sou. Olha aí, ó. Heron, ó. Alô, papai Rondinelli. Um abraço, hein? Não, esse papai é bom para tu, viu, velho? Esse é demais, hein? Papai Rondinelli. Tem três anos que ele não compra uma camisa. Ganha todas. Você encontra onde? É exclusividade Noroeste, Piauí, Maranhão e também Tocantins. Tocantins. Bom, é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 11 da noite, não mais o único, mas todos os sábados às 11 da noite pela Rede Meio em 18 estados, 12 em TV aberta. Você acompanha aí no canal do Eucast. A gente está muito feliz que passamos de 100 mil inscritos, quase 300 milhões de views só no TikTok, em todas as plataformas de áudio. No Kawai, mais de 130 mil. Facebook vai embora. Passamos 240 mil seguidores lá no Instagram. E com um detalhe, 4 milhões de contas alcançadas mês. O que você imaginava, cara? Tu me falou agora que onde chega, vai lá no posto, lá... É, eu estava em autos, né? Eu estava lá olhando o jogo do Flamengo e a turma já chega dizendo... É, o Eucast! É do Eucast, hein? Vamos lá. Então, esse QR Code que vai aparecer aqui, boa parte de quem nos assiste não é inscrito. Então, eu te peço, encarecidamente, vai aparecer o QR Code agora, se inscreva no canal. Por favor, inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá o like, o que é muito importante, porque o YouTube vai entender que você quer ficar consumindo esse conteúdo. A gente tem vários quadros estreando nesse ano de 2024. Então, sejam todos bem-vindos. E se você consome qualquer um desses patrocinadores que nos ajudam a fazer aqui o Eucast, todo em 4K, feito na Estação I. Aqui são cinco estúdios, se você quer ter o seu podcast, por favor, venha para cá, o que é muito importante, né, Kilsson? É verdade. Dê essa moral, vamos que vamos, hein? Vamos dar um spoiler aqui? Vamos lá. Nós vamos fazer. O debate Eucast, com pré-candidatos a vice-prefeito e pré-candidatos a prefeitos aqui no Eucast. Vem uma grande novidade por aí. Então, espera. Vai ser um debate como você nunca viu. Absolutamente nunca viu. Com muita pegada de internet e com toda a força e o engajamento da nossa audiência. Você vai amar. Eu posso dar um spoiler, Will? Pode. Tema livre? Tema livre, hein? Aí eu não posso falar as outras coisas, né? Não. Agora não, agora não. Eu sei que esse corte vai pregar, vai rodar e tal, enfim. Bom. Mais uma vez, se você vai fazer aquela fezinha, esporte da sorte, nosso patrocinador aqui, fechamos aqui com a Daniel Trajano, mais o ano, e é muito bacana. Bom, Kilsson, é o seguinte. Certo. Hoje, a gente vai bater um papo com um cara que nasceu em 28 de abril de 1968, na cidade de Corrente, extremo sul do Piauí. Corrente faz divisa com... Com Bahia. Com Bahia. Com Bahia. Ele é o segundo dos dez filhos de um ex-soldado da Polícia Militar do Piauí, José Teixeira de Souza e da dona de casa, Carmélia Gomes de Souza. Uma salva de palmas para Carlos Augusto Gomes de Souza. Seja bem-vindo, coronel Carlos Augusto. E deputado estadual. E deputado estadual. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Kilsson, os amigos. Agradecer aqui o convite, participar aqui do Elcast, esse podcast mais famoso aí, do Norte e Nordeste, mais assistido, né? Muito grato aí pelo convite. Estamos aqui, à disposição aqui do nosso... Aqui é uma mesa de barco. Bora, vamos debater. Isso aqui não é entrevista convencional, não. Cara, a história dele é tão bonita. Ele vem de ex-peixeiro. E eu queria começar, não sei se a gente já tem imagem lá. Eu só queria... Como a gente vai passear nessa história, essa imagem vai vir, vai voltar, vai aparecer algumas vezes. Eu não sei se a gente já tem aí. Tem. Essa imagem, eu tô sim... Já, já a gente coloca. Mas é uma imagem muito bacana, ele com 15 anos vendendo peixe. Como a gente começa com o Elcast e começa de uma forma muito especial, eu queria saber quem é Carlos Augusto Gomes de Souza? Ele é filho de quem? Ele é irmão de quem? Tudo bem. Eu nasci em uma família de 10 irmãos, mas eu sou o terceiro, na verdade. Não, é o décimo. Não. É o terceiro. Eu sou o terceiro dos 10, né? Filho da dona Carmelita. Eu nasci filho de um soldado na polícia militar, que se tornou esse soldado porque com a questão do... No quinto filho, ele descobriu que o soldado não dava. O pai, por que você saiu da polícia? Ele falou assim, meu filho, no quinto não dava. Era 24 por 24, todo dia a gente trabalhava e não era possível criar estande de menino aqui ganhando. Naquela época era muito menino, né? Era bravo. Então, assim, nasci em Corrente. Tenho quatro irmãos nascidos lá. Já morei um tempo em Taguatinga, no Tocantins. E em seguida, em 1981, nós viemos para a capital. Mas ainda é lá. Vamos dessa linha do tempo, né? O seu pai era soldado e sua mãe, dona de casa? Minha mãe, dona de casa. Dona de casa. Do terceiro, a única grana que entrava em casa era do seu pai? Era do meu pai. Meu pai era tipo um ambulante. Ele era bem aventureiro. Certo? Nós chegamos aqui em Teresina, e é assim, em 81. Nós fomos ali para a rodoviária de Timon. Lá de Corrente? Nós viemos de Taguatinga. Taguatinga é uma cidade que faz divisa com... Hoje é Tocantins. Tocantins. Naquela época era o quê? Próxima Corrente. Era Goiás. Era Goiás, já. Então, meu pai quer ir para a Goiânia. Minha mãe, não. Eu volto para a minha cidade. Daqui nós... E mulher sabe que ela domina. Que mãe é um homem. Então, nós retornamos para Teresina em 81. E nós... Meu pai arrumou aqui uma forma de sobreviver ali pelaquela... Ainda hoje é a rodoviária de Timon. Ali tinha uma rua de Magarefe. Só vendia carne ali após a ponte. E ele começou ali. E ali eu descobri, passando ali pelo cais, ali na frente do lojão Paraíba, uma venda de peixe. Aí começou a minha história. A gente vai chegar nessa história. Mas ainda falando sobre essa época. Você lembra, por exemplo, dessa transição de sair lá? Lembro. Como é que era... Eu gosto de perguntar sobre memórias afetivas, né? Ótimo. Por ser o terceiro filho, quais as memórias que você tinha para ter 10 anos ali? Tu consegue lembrar? Consigo. Eu morava em uma casa de Taipa, num bairro que tinha bastante areia, né? E nós fazíamos a casa. Meu pai botava... A gente fazia... A gente chamava no Goiás de casa de enchimento. Aqui é Taipa, né? A gente botava as varas, amarrava e botava o barro no meio. Como era dentro daquela casa? Eram quantos já? Nós éramos oito na época. Cara, como é que... Eram quantos quartos? Tinha um quarto, que é onde meu pai ficava, e o meninada ficava espalhado, né? Não tinha cômodos, igual essas casas de hoje, não. Tipo, chão? Chão de areia. Cobertura? Cobertura de palha. Energia elétrica? Não, nem sonhava. Bebia no pote. Banheiro? Banheiro no quintal, no mato. Sério? Sério. Como é que era feita a comida? A comida era feita no fugareiro. Fugareiro e fogão de lenha. Mas trempe, como a gente chamava no interior. Cara, oito filhos. Como era essa convivência? Acordava? Qual era a rotina de uma casa de Taipa, de oito crianças? O meu pai, na sabedoria dele, ele sempre colocou nós nos colégios. Fez as matrículas. Então, era uma coisa que era uma obrigação. Eu era engraxate. Foi o meu primeiro trabalho. A foto aí, ó. A gente parte. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa foto? Vamos. É, mas aí com quinze para dezesseis. Aí eu já era chefe de família, né? Eu, eu... Nós vamos chegar lá. Vamos lá. É. Você falou que foi engraxate com quantos anos? Eu era engraxate com sete, oito anos de idade. Eu já vivia na rua. Meu irmão, eu não podia com a caixa. Me dá a tua rotina, então. Pronto. Aos sete, oito anos... Acordava? Acordava. Ia para o colégio e saía nas casas. Era uma cidade pequena como, por exemplo, como Cajueira da Praia, como exemplo. Mais ou menos daquele tamanho ali. Itaguatinga hoje é mais ou menos desse tamanho. Então, essa cidade era uma cidade pecuária, onde tem a atividade econômica, era a pecuária, né? A gente saía nas casas pedindo os sapatos para engraxar e as botas dos fazendeiros, muitos que tinham lá. A gente limpava o esteiro do gado nas botas, botava as botas no sol, limpava, voltava. E a gente tinha muitos clientes. Eu e meu irmão fazíamos isso. Eu não podia nem com a caixa de engraxar, magrinho, um pouquinho. Os dois engraxados? É, os dois engraxados. E vocês aprenderam como? Era uma profissão que nós não tem muito curso, né? Você vai aprendendo. Era o negócio da época. É, tem que saber limpar o sapato, limpar e passar a graxa e bater o samba com a franela, viu? Era. Era verdade. Então, assim, uma cidade pequena que era essa, é uma forma da gente ajudar em casa. E fui criado trabalhando desde os sete anos de idade. Desde sete? Desde sete. Eu tenho uma curiosidade, Coronel, o senhor que viveu muito forte essa época, por exemplo, como é que era a rotina, por exemplo, do almoço? Porque hoje você entra em uma casa convencional e o cara que está me assistindo agora tem a garantia de que entra numa... Como é que chama? Que guarda o material em casa? Na dispensa. Na dispensa. Aí você tem lá três pacotes de dez quilos de arroz. É verdade. Você tem o feijão. Você tem a tranquilidade que não vai passar fome, correto? Correto. Como é que era a dinâmica de um menino de sete anos? Olha uma memória que eu lembro bem. Na minha casa, Kils, nós tínhamos um local para rapadura. Nós tínhamos a lata. E como não tinha energia, guardava a gordura de porco na lata. Minha mãe, com a gordura do porco, os torresmos tudo dentro, os porros tudo dentro e dava certo. O almoço era muito arroz e pouca mistura, que a gente chama. A carne, né? A mistura. E meu pai e minha mãe, ele botava a comida nas tigelas e botava para três pessoas comerem juntos. Isso que era para a gente ficar mais unidos. Sério? É. Tipo a tigelinha? É uma tigela, literalmente uma tigela. Tu lembra bem? Lembro muito bem disso. Aí eu botava eu, meu irmão mais velho e minha irmã. Minha irmã separava logo dela, que ela comia mais devagar. Mas meu pai dizia que era para a gente ficar unidos e também era uma forma de... Qual era o tamanho da tigela? Uma tigela que cabia mais ou menos um quilo e duzentos. Tipo o quê? É assim. Aí era arroz? Arroz, feijão e alguma coisinha. Vou misturar um pedacinho de carne. Já vinha dividido. Misturinha porra. É, os pedaços para cada um. E uma felicidade. Todo mundo muito feliz. Essa era... Essa é a memória que eu tenho da cidade do interior que eu fiz. Suco, refrigerante, nada. Não, ninguém nem sabia que era isso. Sua mãe, dos dois, quem era mais afago? Que oferecia mais afagos? Minha mãe. Minha mãe é uma mulher. Meu pai, eu tenho boas memórias dele, um trabalhador, ensinou muito. Ensinou a ser vendedor. Meu pai era ambulante mesmo, de profissão. Ele deixou a polícia e virou um ambulante. De mercado, né? Então, me ensinou a vender. E eu fui, por muito tempo, vendedor. Agora, minha mãe não. Minha mãe sempre era aquela pessoa que... Protetora. Protetora. Ainda hoje, né? Ela vive, graças a Deus. Mulher forte, de personalidade forte. Muito sábia. Muito sábia. Muito sábia. Naquele período de sete para oito anos ali, convivendo... Você já tinha quantos irmãos? Sete para oito anos, eu já tinha seis, sete irmãos. Ali ele já era da polícia militar? Meu pai já tinha... Meu pai deixou a polícia, eu tinha três anos de idade. O porquê? Como eu disse, começou o terceiro, era um filho por ano, né? Lá em casa, minha mãe com trinta e seis anos, eu tinha dez meninos. Hã? Minha mãe com trinta e seis anos. Eu fico falando, meu filho, você fica falando essas coisas. Falei, mãe com trinta e seis anos, dez filhos. Hoje, trinta e seis anos, a pessoa está tendo o primeiro filho. Dez anos. No dia da televisão, meu filho, meu pai... Malvado, não é não? Eu brinco com ela. O cara como era... Trinta e seis anos, dez meninos. Numa casa de quantos metros? Não, uma casa não dá nem para dizer a quantidade de metros, cara. Era a casa de dois cômodos. E isso foi por muito tempo. Não foi sazonal, tipo... Em Teresina, quando eu tinha onze anos já de idade, um cidadão chamado Pedro Mendes Ribeiro, vereador de Teresina, deu um lote para meu pai na cidade satélite, hoje o bairro satélite, onde era a invasão, em 81, 82. Morei ali debaixo daquela caixa d'água, que vocês conhecem bem, né? Nesse período de inverno, quando... O período que nós estamos agora, a água descia de cima daquele morro lá, passava por dentro de casa a casa. Tinha uma parte de adubo e outra parte de taipo. Adubo? Adubo. Adubo. Adubo é aquele tijolo feito de barro. Ahn. E a cozinha de taipo. A água levou toda a confusão. A gente ficava com uns pedaços de papelão na mão, que a gente dormia tudo em cima. A família grande. O cara fica falando assim, né? Uma tristeza dessa dava depressão, dava... Não, não tinha tempo para depressão, não. Nós vivíamos, assim, essa... A questão de hoje é porque a vida é realmente muito diferente. A gente cria os filhos da gente diferente. As possibilidades, a proteção, inclusive, social, ela é muito grande. Mas, assim, o que nós temos de memória afetiva, o que nós passamos no passado, nós, eu, que certamente aí já tenho mais de 40, assim, nos fez umas pessoas mais fortes, né? Mais resistentes a essa questão, inclusive, de depressão. Essa geração de hoje, eu imagino um filho que nasce com um ar-condicionado disposto para ele, funcionário para ele, não dava para viver naquela época, né? É, com certeza. Eu tenho mudado bastante as coisas. Mas, assim, o trabalho e o estudo, ele forja as pessoas, forma as pessoas. Eu, o que, tudo que eu, por onde eu passei, eu sempre levo, trago comigo essas memórias de infância, essas, essa minha vida que eu tive, sempre quando olho para uma pessoa, na mesma situação que eu já vivi, a gente tem a capacidade de se colocar no lugar dela, exatamente por ter vivido essas dificuldades. Chamo muita atenção, sempre, nas minhas caminhadas, quando faço, e, muitas vezes, as pessoas deixam de escolher alguém que vive as dificuldades que ela viveu, certo? E quer que elas decidam sobre as suas dificuldades de forma eficiente, sabe? Então, assim, eu tenho, na minha trajetória, de funções. Eu sou alguém que eu tenho dito muito, eu sou alguém devedor da vida, porque ela me deu muito, eu trabalhei e fiz muito para chegar onde eu cheguei. Mas eu recebi muito, posso dizer isso. Coronel, quando é que tu entendeu, quando é que você entendeu que somente a educação podia te tirar dali? Cara, essa talvez seja a grande, a grande percepção da minha vida, porque eu tinha ali 13, 14 anos e eu estudava, eu estudei sempre em escola pública, eu fazia o primeiro lá no CIG, Efredo Pacheco, lá no bairro Bela Vista. Bela Vista. É, e eu tive essa percepção bem clara, que eu só deixaria lá aquela bicicleta que vocês viram ali, e depois eu fui para uma banca de peixe, somente através da educação. E lá em casa nós somos cinco homens e cinco mulheres, e as minhas irmãs, todas muito bonitas, lourinhas, e eu ficava imaginando elas sem estudo e com estudo, a diferença que seria na vida delas. Então, assim, dessa idade que vocês estão me vendo aí, com essa camisa do Armazém Paraíba, o calção da Jete, tudo dado, ali na primeira imagem de 15 anos, lá de 16 anos, eu já estou ficando bem, eu comprei uma bicicleta mais nova, eu comprei um isopor para conservar o peixe, uma camisa de botão, que era o meu sonho ali. O meu sonho era uma camisa de botão? Era uma camisa de botão, comprada. E ela é o piratinho, né? Ali é curvina, que você está vendo ali na mão. Do lado direito e do lado esquerdo. Curvina e curmatar. Ali é aquele pendurado ali com a camisa do Paraíba, o outro era uma curvina grande. Então, assim, nessa idade aí eu tinha a percepção que a educação, ela podia mudar a minha vida. E a vida dos meus irmãos. Mas, assim, de um episódio específico, de um start de... Pronto, muito bem. Eu fiz o vestibular, a primeira vez na minha vida. Eu fazia o curso técnico em contabilidade no pré-mensur e não acertei quase nada. Aí eu caí na real. Eu fiz o vestibular por experiência no segundo ano. Falei, cara, eu não sei quase nada. Eu disse para o meu pai. Aí eu dei esse start aí, sabe? E vocês acreditam? Eu fui bater no Andrés, com a minha cara, pedir uma bolsa de estudo. Sem o pai, sem a mãe? Sem ninguém, sem ninguém. Era o melhor colégio que tinha de cursinho. E fui bater lá. Tinha uma pessoa lá chamada Maria do Carmo, que era uma pessoa que administrava o colégio. E eu pedi para falar com o professor Zé Milton, Zé Milton, se não me engano. Aí como é que tu falou? Eu cheguei lá e pedi uma bolsa. Ele tentou, me recebeu. Marquei, expliquei até a hora que ele me recebeu. Aí ele disse assim, não, mas eu não posso e tal, tal. Foi, voltou. No final ele disse, ó, cada professor aqui são três donos. Cada um tem, tipo assim, tantos por cento em bolsa. Tem tantas bolsas. É, eu vou lhe dar metade de uma. Eu ainda tenho uma. Vou lhe dar 50% de uma bolsa. A outra 50% você tem que pagar. E aí eu encarei. Mas eu não tinha o dinheiro. Entendeu? Mas eu consegui estudar lá um período. Até quando o dinheiro deu para pagar. Quando não deu mais. Vazei. Mas tu experimentou. Experimentei. Do conhecimento. Do conhecimento. Fui para o Objetivo. Do Objetivo. Outro dia eu fui chamado num colégio aí de um amigo meu. Que é Objetivo também. Do Wilton. Do Objetivo. Encontrei lá o professor que era dono do Objetivo nessa época. Pai, esse cara me deu uma ajuda tão grande na minha vida. Professor de Química. Ele, estou com o nome dele quase na minha memória aqui. Aí eu chegava da minha venda de peixe. Acordava três horas da manhã. Pegava o Corujão no Bela Vista. Comprava peixe lá na frente do lojão Paraíba. Vendia pedalando em cima daquelas bicicletas. Até onze e meia. Meio dia. Quando eu chegava em casa. Jogava o resto lá para as minhas irmãs tratar. Para me vender quando eu chegava do colégio. Aí corria para o Objetivo. À tarde. E para o pré-menso à noite que eu tinha que terminar o terceiro ano lá. Cara, que rotina. Louca. É só o mesmo do cara que tinha descoberto esse start. Você me perguntou. Da educação. Da educação. E aí eu chegava no colégio. Pura peixe. Não, peixe puro. Aí eu sentava lá na última carteira. Aí tinha um professor de física. Chamado Dudu. Gente boa. Mas muito... Duro. Muito duro. Rígido. E eu dormia na aula. Porque era um choque térmico para mim. Eu chegava morto de cansado. E aí eu chegava no colégio e enfrentava um ar-condicionado que eu não tinha em minha casa. Aquilo era mesmo que fosse anestesia. Aí um dia eu dormia e ele acordou e falou assim, olha, acordei aluno. Aqui é colégio objetivo, não é dormitório objetivo não. Aí os alunos novos, jovens, brincaram e tudo. Eu me zanguei e não me saí da sala, ele pediu para me sair ou não sair e ele chamou o diretor, que é o do dono. Aí o diretor disse assim, aluno, faça o favor. Eu falei assim, tá vendo, professor? Faça o favor. Faça o favor, eu vou. Aí eu fui e conversei com ele. Cara, esse cara me ouviu de um jeito. Você falou o quê? Eu falei para ele, professor, o que é que está acontecendo? Ele perguntou. Eu disse, eu acordo três horas da manhã, pego o ônibus, vou trabalhar, chego, tal, tal, tal. Com quantos anos? Com 16, 17 anos. Com essa camisa de botão aí que você está me vendo aí. Acordava às três? Acordava às três, trabalhava até 11 e meia da manhã, tomava banho, pegava o ônibus, saia correndo para o colégio, de um colégio saia para o outro. Porque acreditava na educação. Porque acreditava que a educação ia transformar a minha vida. Transformação. É. Então assim, ele me ouviu e falou assim, volte para a sala de aula, que eu falo com o professor. Ele disse, não, professor, eu não vou voltar mais não. Eu estou me preparando para o concurso, eu já tinha feito uma vez, não tinha passado. Estou me preparando para o concurso da ESA e eu vou ficar estudando em casa. O segundo grau eu vou ter, eu já estou terminando no pré-me. E lá era terceiro ano com o cursinho junto. Eu sei que... Ele insistiu ainda. Ele insistiu, o professor Elberts. Elberts. É um anjo, né? O cara foi bom demais comigo. Aí ele pegou aquela coleção do Objetivo, cinquenta e poucos livros. Eu disse, olha, eu estou com três, quatro meses atrasado. Estou entrando aqui, estava dando problema na entrada, na minha entrada, que tinha que mostrar a quitação. Naquele tempo eles barravam o Nadie Plante, né? A lei permitia. Hoje não. E aí ele me deu a coleção completa e a autorização para eu assistir as revisões de sábado. De graça. Um anjo. É doido. Então, assim, são pessoas que a gente carrega na lembrança, na memória. E falei para ele, ele se emocionou no dia que eu fui visitar lá. E tu aproveitou essa oportunidade? Eu aproveitei a oportunidade, fui o segundo classificado em um concurso com 494 pessoas. Antes disso, como era a tua rotina com todos esses livros? Porque eu tenho muita curiosidade. Imagina o que é. Muito bem. Você já estava, acordava três para a escola. E aí você não pode mais para a escola. Mas o cara te dá cinquenta livros. Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. E de um conteúdo... Bem... Não tinha internet, não tinha nada. Não tinha nada. A coletânea, né? Como é que era a rotina, a tua dedicação sobre isso? Eu trabalhava pela manhã, passei a não ir mais à tarde. Então, eu estudava só à noite no pré-men. Aí, à tarde, eu tirava aquele cochilozinho e tirava três, quatro horas de estudo. Todo dia. Direto? Direto. Foi que eu me dediquei. Tanto o concurso da ESA quanto o de oficina da polícia, era conhecimento gerais, português e matemática. Ainda resumia a disciplina. Peguei as questões só. Progressão aritmética, geométrica, matriz, tal, tal, matemática. Porque está no edital. E fui fidelizando aquilo que eu teria que enfrentar. É, que era o meu alvo. Fidelizando as provas. E as dúvidas, eu ia para a revisão que ele me deu. Sábado. Sábado. E ainda tinha um professor de matemática lá do meu, o antigo Cisjefredo Pacheco, que me ajudava em algumas questões, quando eu tinha dúvida. E foi lavando. Quando eu fiz o concurso, passei nos dois. Na ESA? Na ESA e para o oficial da polícia. Passou o segundo? Passei o segundo colocado para o oficial da polícia. 394 concorrentes na época. Segundo. Segundo colocado. E passei na ESA. Bem classificado. Quando tu viu o segundo lugar, o que passou na sua cabeça? Meu amigo. O local é o mesmo, sabe? Morei até na mesma rua, na José Almate, que dá acesso ali ao Cefap. Quando eu olhei que saiu, que eu consegui ser aprovado, eram nove vagas, que eu vi meu nome em segundo lugar. Eu saí assim... Eram dos 300, eram nove? Eram nove vagas. 394. Eu fiquei bem... E fui para casa. Porque eu percebo que você é muito inexpressivo de emoção, muitas vezes. Popularmente conhecido, mais frio, mais contido, né? É, sempre fui, porque assim, eu tenho uma expectativa, muitas vezes, eu não me frustro com determinados tipos de não alcançar o resultado. Eu tenho uma confiança muito grande, certo? No que vai acontecer comigo. Naquilo que você se propõe. Naquilo que eu me proponho a fazer. Sempre tive. E assim, aprendi a lutar desde cedo. Pois é, mas assim, o que eu estou falando aí, imagino que é aquele menino lá da casa de Itaipo, com cinco, seis anos, sendo um engraxate, né? E poder representar para o pai, para a mãe, dizer assim, passei em segundo lugar. Passei em segundo lugar. E aí, eu sei assim... Qual a reação dele? É, meu pai, meu pai era uma pessoa, meu pai era, até então, uma história assim, bem, que eu guardo também na memória. Até então, meu pai, ele bebia muito. Eu tive problema, eu sou uma pessoa que nunca bebi. Nunca? Nunca, nunca experimentei nada, essa boca aqui, nunca bebi um copo de cerveja, uma dose de vício, nada. As pessoas pensam, muitas vezes, que é pela religião. Eu sou cristão, graças a Deus. Mas, assim, desde, mesmo antes de me converter, eu já tinha tomado uma decisão de não ingerir bebida alcoólica, baseado no que eu vivi, com a presença do álcool na minha casa, através do meu pai. Quais foram as piores experiências? As piores experiências era, ele era uma pessoa ótima, trabalhador, passava seis, oito meses sem beber, mas quando bebia, gastava tudo que juntava nos seis, sete meses, que era pouco. Economia. É, e depois passava a ser agressivo com a minha mãe, em determinados momentos. De bater. É, de ir pra cima e tal, aquela coisa da cachaça. E eu não sabia, você me perguntou da emoção do ser oficial, ser segundo lugar, eu fiquei muito feliz porque foi algo que eu busquei durante um ano, em revisões e estudo e tal, mas eu ia pra essa. Aquela coisa do exército, eu não sabia o que era ser oficial da polícia. Tinha um subtenente, Valdinar, morava no Bela Vista, chegou na minha casa, senhora dessa, cinco, meia, seis horas, peixeiro, rapaz, rapaz, tu não é gente não, tu passou no concurso de oficial da polícia, eu falei, passei. Não, eu vou é pra ESA, tu é doido, rapaz, tu vai ser oficial, rapaz, negócio de ESA, não, sargento, você vai morar em qualquer lugar do Brasil, aqui tu volta pra tua casa. Já me empuxou, pô, oficial. Aqui você vai voltar pra sua casa, rapaz, tu vai passar um tempo fora, três anos. Não, mas a ESA é dez meses e o oficial é três anos, eu tô doido pra ganhar um negócio, um dinheiro, que é um negócio... Estabilizar agora. É, ajudar na minha casa, comida mesmo, sabe? Falei, não, eu vou, não, rapaz, tu ganha diário, tu é doido, tu vai... Aí ele foi, eu fui analisar e fui para o seu céu. Mas olha o que eu falei pro meu pai, eu, na minha casa, quadra 37, casa 20, lá do bairro Bela Vista, era a última na divisa do Lorival. A gente sempre criava um leitão no quintal, viu, pra o resto da comida e também pra gente matar e comer também de vez em quando, né? Um pedaço. É. Então, assim, eu sentado no quintal, olhando pra dois leitões que tinha lá no quintal, e meu pai encostou perto de mim e disse assim, rapaz, você passou de um concurso tão bom e você tá triste, o que é que tá acontecendo? Falei, pai, eu tô imaginando aqui, o que é que vai acontecer aqui em casa, eu indo pra fazer esse curso, quando o seu bebê? Quem é que vai segurar, quem é que vai? Aí ele disse assim, não, meu filho, eu já pensei nisso, quem é que vai manter essa casa? Porque eu mantinha a casa, com o meu trabalho. Ele falou assim, não, meu filho, eu já pensei nisso, pode ir despreocupado, que eu não vou beber mais não. Ele não vai beber, rapaz. Já falou tantas vezes que vai parar de beber, ele falou assim, olha pra mim, eu não vou mais beber. E ele morreu 16 anos depois sem nunca mais beber. Extraordinado. Não é não? Memória que você não esquece. É de emocionar. Olha, 16 anos depois, ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Então, ele não sabia falar um eu te amo, mas o eu te amo era dizer assim, você fez e agora é a minha hora, agora é a minha vez. Vá, vá, vença. Porque assim, o álcool associado a uma personalidade violenta, que é isso que ele tinha, né? Concorda? Concordo. Ele fazia coisas ruins pra ele e pra aqueles que ele amava, mas quando ele, olha o que é isso, o que é o poder da educação. É. Tu lembra desse dia? Lembro do dia, sentado numa pedra no fundo do quintal. E eu me tinha armado nos bolsos. E o porco. E o porco foi bastardo. Eu me tinha armado no bolso e entreguei todo o dinheiro que eu tinha, que era pra pagar os peixes que a gente comprava, um e ficava devendo o outro. Eu falei, pai, eu devo tanto ao Tié, eu lembro dos caras que eu comprava, devo tanto ao Zeca e devo tanto ao Luiz do peixe lá, que era o dono dos caminhões que vinha com os peixes, né? Até recentemente eu conversava com ele, tá aqui o dinheiro, só paga e compra de novo, minha banca tá no mercado. Eu tinha uma banca no mercado do Bela Vista. E ele falou assim, não, pode deixar, a partir de amanhã eu vou, aí faltava 48 horas pra eu viajar. E ele falou assim, ó, pague todo mundo que na hora que eu voltar eu quero mudar pra lá. Não, vou apagar. Pronto. E ele tocou. A casa até eu nunca mais bebeu. E como é que ele se transformou ou ele se normalizou como um bom homem pra tua mãe? Ele já era um bom homem, sabe? O que desviava mesmo era a bebida. Era só o álcool. Era a droga. Era. Ele era uma pessoa... Ele chegou a te bater? Não, muito pouco, mas lá em casa todo mundo apanhou. Apanharia dos dois, era de cipó. Quer dizer que não, tá mentindo. É, ele mandava cortar o cipó, corte. Aí você trazia, ele tirava as folhas, eu pegava um galho de malva. Que era a menor. Mas assim, ele tirava as folhas e ficava só os talcos. Quantas vezes ele disse, eu te amo? Muito poucas vezes. Ele chegou a dizer? Da minha lembrança, não. Minha mãe, sim. Mas ele não? Não. Tipo, eu te amo, filho? Meu filho, eu te amo, eu digo com meus filhos todo dia. Todo dia, né? Eu ligo só pra dizer, João, rapaz, eu te amo. Não, é, faz parte de nós, né? Hoje. É, uma outra... E a tua mãe? Ela era... Não, minha mãe, minha mãe sempre... Cara, mas ela deve ter sido uma guerreira pra mentar, essa peteca toda. Minha mãe é gigante. É gigante. É. E sabe, a gente observa assim, ela... É, eu... Olhar, uma sabedoria... Wilson, aí nós vamos entrar já já nessa parte de quando você ingressou, né? No oficial. Mas eu tenho uma curiosidade. Como é que alguém que era... Que era engraxate entender de peixe, velho? Necessidade. Na verdade, assim, nós passando para Timon, nós compramos aquele rosário de... Rosário, pra quem não sabe, era tipo... É, era aquelas coisinhas de piaba, tipo um rosário, modelo rosário, né? Eu comprei uns quatro pra comer em casa e vendi dois pra minha vizinha do valor dos quatro e comi dois de graça. Se rapaz, eu vou... Eu comecei assim, na verdade. Falei assim, rapaz, eu vou comprar pra vender. Tá tão... Aí comecei comprando e vendendo, comprando e vendendo, meu amigo, virei o peixeiro do bairro. Mas... Se vocês forem hoje no bairro Bela Vista, eu dou hoje. Lá é o Carlão do Peixe. Conhecido porque foram nove anos. Nove anos não são nove dias. Mas como é que tu foi aprendendo sobre isso, assim, de curiosidade, de... Comprando e vendendo. Comprei as piabas, depois comprei as branquinhas. Maior que a piabinha é a branquinha. É, comprei as branquinhas, comprei a matalha e fui botando... Se tu vê qualquer peixe, tu sabe qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. De olhar e de sabor? De olhar e de sabor. É, são nove anos, meu filho. Ninguém engana. Não, ninguém engana. Porque tem uma jeriquita, né? Que o cara comprou um peixe e tem uns parecidos, aí vem... Compra esse, não. É, em restaurante... É, às vezes você vai comer o... O piau é muito parecido, o piau, né? É. Tem vários tipos de piau, né? Vários tipos de piau. O matrinchã, que é um peixe requisitadíssimo. E o mampará, que é venda de Belém... É, do Pará. É, eles são o mesmo peixe em tese, né? Mesmo formato. O que diferencia é o sabor e a cor, um pouquinho da cor. O piauí, ele é um bom produtor de peixe ou ainda não? Ainda não. Nós ainda consumimos muito peixe vindo de fora. Qual é o maior produtor de peixe que o piauí mais consome? Maranhão e Pará. E quais os peixes? É, Piratinga, Piratinga, Branquinho, vem tudo de Belém do Pará, certo? Aí aqui, nesse período aqui, você pega ali do... Na minha época, né? Do Rio Mearim, Maranhão, vem muito peixe pra cá, Branquinha, Curimata, Piau, Corvinha... A perca é muito grande? A perca de... Quando você compra, que você compra? Não, quase nada. Quase nada. É um bom negócio. É um bom negócio. Eu soube que tem gente que é milionária só com venda de peixe. E o cara olha e sente assim, não dá nada, né? É o estilo, né? É o estilo do comércio. Você acredita em uma coisa que eu vou dizer pra vocês? Eu vou sempre ali no Atlantis City, as pessoas lá que... Lá no Mercado do Peixe. Lá no Mercado do Peixe hoje, que mudou pra lá, né? E todas as vezes, sem exceção que eu estou lá, eu compro a quantidade como se eu fosse vender. Porque você tem uma condição melhor. Aí eu chego lá e vejo aquela quantidade de pessoas vendendo, que eu sempre me coloco no lugar deles, eles sabem. Eu já disse pra alguns que eu vendi, ó, eu vendi isso aqui nove anos. Conheço tudo. Aí eu começo a comprar três quilos de um, quatro de outro, cinco de outro, oito de outro, cinco de outro, quatro... E sai do ano depois. Aí eu saio de lá com 40, 50 quilos, aí eu deixo na família toda. Tu conhece quando olha pro peixe, se o peixe tá velho, se o peixe tá... Conheço, no automático. Pelo brilho da escama eu conheço. Sério? Sério. O que é que mais caracteriza peixe antigo? Peixe antigo, o que mais caracteriza é a falta exatamente do brilho na escama. Ele vai ficando velho, ele vai ficando tipo... Morto. Mesmo que congelado e descongelado? Mesmo que congelado e descongelado. Você vai congelando, 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 ele vai perdendo essa... A textura. Quanto mais brilhoso... Mais novo ele é, mais conservado ele é no peixe. Essa história do olho tem uma... A história do olho também, o olho vai ficando... Como é a história do olho do peixe? O olho, da mesma... A mesma técnica da escama é a mesma técnica do olho. O olho mais brilhoso. Às vezes quando ele vai ficando velho, vai ficando com aquela manchazinha de sangue no canto. A guerra, que a gente chama guerra... A guerrazinha aqui. É, você levanta. Quando ele é novo, ela é... Da cor de sangue, ela vai perdendo a cor do sangue, vai perdendo o sangue... Vamos mudar a pergunta, essa pergunta é boa. Se eu for ao supermercado, ou o mercado, e quiser comprar um peixe, o que é que eu tenho que olhar pra não comprar um peixe antigo? Pro olho e pra escama. O brilho, a textura da escama. Só isso. Eu conheço de cara. Tipo, brilhoso demais? Novinho. Novinho. A guerra nova, ela tem o sangue. Perder o sangue, ela vai... Tipo esses peixes congelados, ele tem o mesmo sabor do peixe naturalzinho ali? Não, nunca tem, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que eu consegui agora, né? Que é vereador lá de Miguel Alves, o Daor. Meu amigo, ó. O Daor, rapaz. É. Ele me manda uns surubins. Cara, não tem igual. Do Rio Parnaíba. Estive na casa dele, eu falei assim, Daorzã, rapaz, quando eu tiver um surubim desse jeito, mande pra mim. Diz pra ele da minha profissão. Isso aqui eu vim de nove anos, não tem peixe melhor. Pegou no Parnaíba, mande pra mim. De vez em quando ele me manda, eu vou comer com os amigos ali, sabe? Mas não tem igual. O peixe do Rio. É melhor água salgada ou água doce? Depende do gosto do freguês. Tem muito, ó, por exemplo, se você, um cara sofisticado, quer comer salmão. Não, o gosto de cavala assada no óleo. Cavala, é, é peixe do mar. Mas eu prefiro ainda o peixe de água doce, eu acho ele mais leve. Mais leve no gosto. Mais gosto. É, peixe é muito. Ó, inclusive, o Kils já fui na casa dele, comi um peixe lá, ó. É um peixezinho lá. Comi um surubim lá. Surubim não, piratinga. É um piratinga. Caramba, é muito louco essa história, né? Assim, porque história de vida, de evolução, de revolução sobre isso. E aí você sai desse processo e consegue entrar como oficial. Entrei na polícia militar. Em que ano? Em 1989, como cadete. E em 91, como aspirante. Cheguei em dezembro de 91. O que é que passava na sua cabeça na época? Passava na minha cabeça, primeiro, usar... Eu vim receber o meu salário depois de cinco anos. Hã? Eu vim receber o meu salário, saber o que era receber um salário, depois de cinco anos na polícia. Passei uma procuração pro meu irmão, no dia que fui pra academia, pra ele pagar o colégio das minhas irmãs. Matricular todas em colégio particular, na época. Pra... Pra poder elas passar no vestibular que só tinha federal, na época. Depois que veio a UESP. Depois que veio as questões das particulares. Essas vales... Mas na minha casa, todo ano, a gente ouvia no rádio o resultado do vestibular. E todo ano tinha foguete lá em casa. Alô, alô, papai. Todo mundo tinha um irmão passando. Todo ano tinha um irmão passando. E você vivia como? Eu vivia só... Eu falei assim, meu irmão tá aqui, você recebe o salário, paga os colégios, a feira lá de casa e manda meu troco. Um salário, menos de um salário. Você tá de brincadeira. Verdade. Fui vivendo todo o tempo assim. De quantos? Cinco anos. Eu vim receber o meu salário em 95. Cara, essa abnegação absurda. Sabendo... Sabia o que eu tava fazendo. Como eu disse, eu... Foi o estágio da educação, sabe? Então, você... Eu não poderia chegar a coronel e olhar pra trás e ver meus irmãos em condições... Todos ferrados. É, ferrados. O meu irmão, que eu passei a banca de peixe pra ele lá no Bela Vista, que eu saí e tinha que passar a responsabilidade pra alguém. É médico. Formou em medicina. Pela Universidade Estadual. Muito bem conceituado. Um cara muito tranquilo. Os outros. Me conta a história dos outros. Pronto. Eu tenho a minha irmã mais velha professora. Também lutou muito comigo, que depois de mim é ela. Então, ela trabalhou nas pernambucanas. Trabalhou muito. Trabalhou pra estudar. Que massa. Vendeu as coisas na rua com a gente. Ela já vem de uma história de luta. A minha irmã... Tem uma irmã que é jornalista. Tem outra irmã que é advogada. Tem uma irmã que é enfermeira. Tem uma irmã que é assistente social. Tem remédio pra tudo lá em casa. Tudo por conta... Dessa decisão que nós tomamos lá atrás. De tu não receber salário durante cinco anos. Passei pra eles. Quando eu vim trabalhar com Osmar Araújo, vice-governador do Monsanto, eu era tenente em Picos, e recebi o convite e vim. Quando eu recebi o meu primeiro salário, eu falei assim, rapaz, tô rico. Hoje era o quê? Hoje era 15 mil reais. Porque naquele tempo, na transição da URV, por real, naquele tempo lá, era um pra um. Era tipo dólar. O dólar era um real. Eu ganhava quatro mil dólares. Quatro mil e trezentos dólares. Era até doido, cara. Pô, saí da venda de peixe. A gratificação do palácio era dois mil e cento e sessenta que eu fui ganhar. Maior que o meu salário no quartel, um pouquinho. Tô rico. Tô rico. A feira lá de casa era cento e quatro reais, cento e cinco, cento e dez reais. Feira de três carrinhos de supermercado. Falei, rapaz, agora eu acertei. Aí foi quando eu comecei a receber meu salário, administrei, me casei depois. Agora dá até pra casar. Você não tinha casado ainda? Não, não tinha nada. Eu tinha uma prioridade na minha vida. formar meus irmãos. Não foi o casamento? Não. Então você não tinha salário? Não. Não tinha vida amorosa? Não, eu tinha só namorar, só de beijinho. Não, mas eu digo... Mas de casar, não. Quando eu me casei, eu peço desculpa que é a minha mulher, né? Que é uma pessoa que eu amo e que é minha parceira mesmo. Quando eu me casei, eu falei assim, sempre dá problema, né? Família, eu sustentando aquele monte de irmão, fazendo feira e tudo tal. É complicado. É complicado. É complicado. Morava perto da casa da minha mãe, eu moro na rua da casa da minha mãe. Eu morava lá no fundo do mar do Pirão, lá no Bela Vista, e eu morava na outra esquina, lá na divisa do Ouro e Val. Alô, Pirão! É, Pirãozão, gente boa. E aí eu... Eu gastava o meu salário lá na minha casa. O que sobrava, em tese, eu gastava na minha casa. Eu e minha esposa, nós não tínhamos filhos. Você não bebia? Não bebia, não bebia, meu negócio é concentrado. E aí, um dia ela até me questionou, eu falei assim, não, você casou comigo sabendo. Aqui, nós vamos viver aqui, é do que sobrava na casa da minha mãe. Eu lá, eu não vou deixar aquilo lá, não. Mas assim, ela sempre foi muito boa, muito... Eu nunca escondi nada do que eu fiz, do que eu fazia. Hoje tu pensa diferente ou não? Não, eu não... Graças a Deus eu pensei assim. Hoje ainda, hoje com a condição que a gente vai adquirindo na vida, você tem condição de ajudar todo mundo. E hoje eu vejo meus irmãos, minhas irmãs, todas independentes, bem casadas, formadas. E isso me dá uma tranquilidade muito grande. Dá gratidão deles a você? A questão da gratidão, muitos têm muita gratidão, muito respeito. E assim... Alguns não? Alguns, eu não diria que são diferentes o nível de gratidão. Mas todos me respeitam muito e me amam muito e é muito compartilhado. A questão de você... Não era a meta deles, era a meta minha. Então tu não estava preocupado com o que eles estavam pensando? Não, não, ainda hoje não. Então tu fez sem esperar que fosse... É, você vai cuidar da sua mãe, dos seus irmãos, pensando em nada de gratidão? Não. E assim, na minha vida, eu faço com muitas pessoas hoje, graças a Deus, muitas pessoas fora da família. A gente cuidar mesmo. É, porque nós temos uma contribuição. Eu não cheguei até aqui porque eu sou bom, não. As pessoas me deram a mão na minha caminhada. Eu tinha uma freguesa de peixe, que ela comprava peixe na minha mão, e eu pedia ela para receber só no final do mês, que era para pagar o colégio, para completar lá. E muitas vezes ela perguntava quanto era que faltava e me dava. Entendeu? Sério? Sério. Vamos botar 600 reais no colégio, ela comprava 300 de peixe, Carlos, daqui outro, você pagar. Outro pedaço. É. Aí você chega lá no objetivo, vê um Webster daquele que lhe dá os livros para você estudar, lhe dá a revisão para você poder entrar no colégio. Então a gente chega, pessoas como eu, tem muitos, Carlos Augusto, graças a Deus. Muitos, muitos, muitos. Então assim, tu trombou com essa galera? Ora, muitos, muitos. Essa galera que te ajudou? Tu conseguiu trombar com todos? Consegui com muitos, muitos e agradecer. E assim, há exemplo do professor Elvis, que é emocionado eu falando essa história lá no colégio, que não dá para você nem retribuir, mas as pessoas quando faz uma coisa por a gente, a gente tem que retribuir para outras pessoas pelo menos, né? Então assim, é assim a minha vida. Bom, Coronel, e aí você tinha uma meta, Polícia Militar, como foram esses anos na Polícia Militar, sempre de oficial e foi... Paz, a Polícia Militar para mim, ela simboliza aquilo que você pode ter certeza que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, realiza. Porque eu entrei na Polícia e ela tinha uma tradição de formar comandantes, de sair de uma cúpula de filhos de coronéis, que tinham muitos na minha época, certo? De oficiais que tinham um perfil operacional, grande. Então assim, eu entrei na Polícia e fui servir em Picos, servi três anos em Picos. De lá eu vim trabalhar com o vice-governador. Você levou a família? Não, eu não tinha, só era eu... Só era ainda? É, eu era solteiro. Minha esposa é de lá, inclusive. Conheci lá e voltei depois e casei com ela, que quando eu vim, ainda estava naquele processo que eu falei. Casou com quatro anos? Eu casei com vinte e oito. Vinte e sete, vinte e oito anos. Vinte e oito, você já estava nesse nível na polícia? Já, vinte e oito eu era capitão. Tenente capitão. Mas foi rápido, hein? Rápido. Mas rápido eu cheguei e foi a coronel, o que eu vou contar para vocês. Assim, você faz muita matéria policial, Kils também, acompanha a Polícia Militar, né? Há vinte anos, vinte e quatro anos. Então, vocês sabem, tem uma visão bem real do que eu vou falar agora. Eu entrei na Polícia Militar, servii três anos em Picos e vim trabalhar no Palácio com o Osmar Araújo, vice-governador do Monsanto. Trabalhei com ele, depois dele trabalhei com o vice-governador Osmar Júnior. Sim. O Monsanto foi reeleito pela primeira vez, teve a reeleição naquela época, né? Sim. Eu trabalhei com o Osmar Júnior, Monsanto foi cassado e eu voltei para o quartel. Passei um ano no quartel, voltei a trabalhar com o Osmar Júnior na campanha do Elton Dias. E eu andava com o Osmar e eu olhava para o Elton só. E eu andando fazendo a segurança deles, no interior, andando município para o município. E o candidato a governador, sem esse apoio de segurança. Naquele tempo, nós precisamos reforçar a segurança do ETA. Ele começou a crescer nas pesquisas, certo? E algumas dificuldades no interior, até para falar nas praças, e chegar só com um carrinho em cima de uma Kombi ou um Del Rey com a caixa de sona na feira. Eu lembro tudo. Acompanhei ele em todos os municípios do Piauí. Eu conheço os 224 andando com o Osmar Araújo e tudo, mas andei todos eles com o Elton, município por município. E começou a ficar grande a campanha e começou a necessidade de a gente dar um apoio de segurança. E eu encostei para perto dele, fui ganhando a confiança através do doutor Osmar, fui cuidando da segurança, inclusive da casa dele. Então, o doutor era o responsável pela segurança pessoal, né? Passei a ser responsável na campanha pela segurança pessoal dele. E ele morava aqui numa casa aqui no São Cristóvão, morada do sol. E também passei a ajudar com alguns amigos, começou a ficar meio vulnerável. Ele tinha uma filha, tem uma filha especial, um espaço limitado, muita gente atrás. Começou aquele movimento da política. Eu prestei toda essa assessoria a ele, mas também sem... Você não se via ainda na política? Não, eu não... Sem buscar o cargo que ele me deu. Esse que foi o x da questão. Aí ele foi eleito no primeiro turno. Eu dizia para a minha mulher, ele vai ganhar. Aí ela dizia para mim, a chance dele é pouca. Porque são todos os prefeitos contra ele, 223. Só um. Acho que só é o Viro aqui em Altos. Foi. E é ministro. Não é? Ah, cara, é uma, né? Então, assim... Mas na hora que ele ganhou, ele começou a brincar comigo. No carro, sabe? Ele parece que esquecia que falava e falava de novo. A mesma brincadeira. Tipo, assim, carro, rapaz. Rapaz, se tu fosse coronel, tu ia ser chefe da casa militar. E eu olhei dirigindo, levando ele para o lugar. Aí quando ele falou a terceira vez, eu cheguei e disse para a minha esposa assim, ó. Eu acho que o Hélio está pensando em me botar para ser chefe da casa militar. Só que ele nem sabe, mas a lei não permite. Olha... Você já sabia. É, eu imaginei, porque ele repetiu. Olha o que ele falou para mim, Kils. Sim. Olha o que a mulher falou. A mulher é bota fogo, né? Se ele lhe oferecer, tu não dispensa não. É. E aí um dia eu cheguei na casa dele e falei assim, Carlos, queria que você viesse mais cedo hoje. Nós vamos sair quatro horas. Chega um pouquinho mais cedo que eu quero conversar com você. Eu e a Regina. Aí sentei com ele lá e ele... Lembra bem dessa cena? Lembro bem que a minha vida eu tenho era gravada. Como era a casa, o quarto, a sala. Pronto, eu só entrei até na sala. Era duas salazinhas pequenas. Bem que não, no São Cristóvão. Aí eu entrei e ele senta aqui. E ele disse assim, Carlos, rapaz, nós vamos montar o governo agora, a equipe de governo. Nós vamos divulgar amanhã lá no Metropolitano. E você vai ser o chefe da Casa Militar. Não vou divulgar o seu nome lá para não chamar muita atenção. Porque nós vamos fazer uma mudança na lei. Aí eu disse, não, mas não pode. Eu queria indicar o Major Adessino, lá de Parnayba. Tinha trabalhado comigo no governo Monsanto. Ele disse, não, é injusto eu botar alguém para ser seu chefe. O Eto disse isso para mim. Pelo que você fez por nós na campanha, é injusto eu colocar alguém para ser o seu chefe. Você que administrou tão bem, sei que você vai saber administrar lá. Ele foi muito justo. É doido. Aí ele mudou a lei. Me botou lá, só podia, oficial superior, Major para frente. E eu sou o primeiro capitão da história da Polícia Militar a ser chefe da Casa Militar. Tem um conflitozinho ali com os coronéis na época. Eu lembro desse conflito. Lembro. Ele mesmo administrou isso. Não, o gabinete militar é uma escolha minha. É da minha confiança e eu confio no Carlos. E eu assumi o gabinete militar e fiz tudo que era possível dentro das normas para poder administrar. Porque quem pensa, às vezes, que o gabinete militar é pequeno, é grandioso. É gigantesco. É gigantesco. E a responsabilidade também. Já nessa época eu já fazia direito na Universidade Estadual, o Sávam. Também passou para a direita. Também passei para a direita. Estava no quarto período. Eu falei assim, agora tranco ou não? Se eu trancar eu não volto mais. Porque esse gabinete militar aqui vai durar oito anos. Aí eu segui e entrei capitão e saí coronel. Aí foi rápido. Nós fomos expandindo a polícia. Tinha poucos batalhões na época. E eu fui crescendo. Então eu programei uma carreira ali do lado do governador. Nós crescemos junto com muita gente também na polícia militar. Nós abrimos muitas vagas. A polícia militar de 2003, quando ela assumiu, não é a mesma polícia de hoje. Hoje o soldado entra sabendo que ele pode chegar a major na polícia militar. Com essas mudanças. Com essas mudanças todas que houve e que eu tive a honra de participar dessas mudanças. E naquela época o soldado entrava soldado e saia a cabo. No máximo. No máximo. Então assim, essas injustiças na carreira, ela foi corrigida ao longo dessas mudanças. E você participou delas? Participei de todas elas. Efetivamente. Efetivamente. Principalmente como chefe do gabinete militar. E onde é que a política te mordeu? Muito bem. Muito bem. Bem coroleu, né? Muito bem. Muito bem. Porque essa é uma boa pergunta. Às vezes as pessoas me perguntam, cara, eu sou o primeiro político da minha família. Na minha família não tem um vereador. Pois é. Onde é que a política te mordeu nisso? Ou alguém chegou e disse assim, porque tu sabe que muita gente pensa assim, o Eliton, que é atual ministro, que foi governador por várias vezes, senador. Não, eu vou botar o Carlos Augusto. Muito bem. Muito bem. As pessoas pensam assim mesmo. Eu digo assim, porque essa tua observação é observação. De muitos, né? Mas não foi bem por aí, não. O Eliton botou para ser comandante da polícia. E eu comecei a fazer um trabalho. E um certo dia eu mandei, eu pedi para ser feita uma nova lei de organização básica. Nós fomos discutir, era na Assembleia. E lá tinha uma diretoria de inteligência. Que eu criei, né? Na nova organização. E aí disseram que não era para ter inteligência, não. Que a polícia militar não tinha que ter inteligência, não. Daí numa audiência pública eu fui lá. E lá na audiência pública, eu explicando, lá na sala da CCJ. Eu disse, pai, eu vou ser candidato. Na minha cabeça. Rapaz, não pode um absurdo desse. Num parlamento como esse, a gente tem que dar esse tipo de explicação e tal. E eu achei... Pela ignorância daqueles que estavam lá. Do conhecimento da nossa profissão. Eu disse, eu vou ser candidato na próxima eleição. Pensei comigo e comecei, né? E eu falei assim, como é que eu vou falar isso para o Elito? Eu sou comandante. Aí eu vou trazer preocupação para ele. E aí um dia, o soldado... Hoje é cá, o sargental estragido, o motorista dele. Da minha equipe de Pix, quando eu vim, trabalhar com as maras hoje. Me ligou e falou assim, meu chefe, o senhor é o comandante. O senhor aceita um conselho de um soldado? Eu falei, aceita estragidão. Tu é meu amigo. Estou falando o nome dele aqui. Ele vai assistir e vai saber, né? Aí eu falei, aceito, você é meu amigo. Diga para o governador que você vai ser candidato. Que o senhor vai ser candidato. Porque eu estou no carro com ele. É a terceira vez que ele entra e pergunta, quem é que você vai votar para a estadual? Aí o cara falou, não, eu estou conversando com o coronel Carlos Augusto. E ele é candidato? Então diga para ele. Ele falou assim, não, estragido, não vou dizer para ele, não. Eu vou só preocupar ele, que comandante é de todo mundo. Você é moço, diga para ele. Ele falou assim, rapaz, mas falta só oito dias para a eleição municipal, né? Eu estava já trabalhando um pouquinho com os amigos que eu tinha aí no estado. Um pouquinho. Aí eu fui no sítio dele. No dia da eleição tinha um futebol lá e eu fui. Tinha um rum com coca? Era. Ele tomava rum com coca e eu canto. Aí chegando. Tu canta e toca? Canto e toco. Só não bebe. Só não bebo. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, é verdade quando estamos dizendo por aí que tu é candidato? Aí eu olhei para ele e falei assim, preciso conversar, só tenho que autorizar. Ele me chamou tranquilamente e disse, Carlos, rapaz, você tem o talento da política. O Beto disse isso para mim. Agora sim, a política, você tem uma pessoa como você, na tua função você tem que fazer com os amigos. O amigo está lá na fila da eleição, na fila da votação, fazendo tua propaganda. Você é um cara que tem uma história de vida, uma história bonita, eu conheço. Então você está fazendo um bom trabalho e nós vamos, vou lhe ajudar no que eu puder. Como me ajudou bastante, né? Então assim, recebi esse direcionamento. Duas coisas que me marcaram na minha eleição, uma foi essa. E outra foi outro amigo que eu tenho, certo? Que é o doutor Asmar, o Asmar Júnior, que eu fui ajudando de ordem dele. Ah, um gigante, maravilhoso. E ele disse assim, Carlão, rapaz, tu vai ser candidato? Eu falei, vou. Aí, rapaz, a política, rapaz, você tem até o jeito, mas a política é muito difícil e tudo e tal. Eu falei assim, não, doutor Asmar. Mas eu ando na rua, as pessoas dizem que vão votar em mim. Dizem que eu posso ser candidato. Olha o que ele me disse. Carlão, rapaz, quando 10 pessoas dizem que vão votar em você, você levanta os ombros. 300 pessoas de forma individual dizem isso para você, você tem uma percepção que você vai ser eleito. São só 300. Tu precisa de 30 mil. 30 mil é o Albertão lotado, torcida única com o braço para cima, só Carlos Augusto. Só Carlos Augusto. Aí eu disse para ele assim, não, doutor, eu botei os 30 mil. Na primeira tu teve quanto? 30 mil 810. Na primeira. Na primeira. Falei, não, doutor, eu botei os 30 mil. E tive 30 mil 810. Ele brinca comigo, rapaz, tu conta bem. Você foi um bom comandante? Eu assim, essa é uma pergunta que... Muita gente às vezes tem coragem, tem vontade de fazer. Na minha concepção, eu fui, eu fiz no comando o máximo que um comandante pode fazer para cuidar da sua tropa. O comandante... O comandante que passou era tropa, povo. É, primeira tropa. Porque o comandante que não cuida da sua tropa, ele não é comandante. Ele pode ser qualquer coisa, mas é um comandante. Então assim, o que nós... O que eu procurei fazer na valorização dos meus subordinados, dos meus pares também, na questão da formação e das promoções, e continuar essa luta que eu continuo também na Assembleia, me faz eu ter essa avaliação própria de que eu fui um bom comandante. É porque de cara, viu, me chamou muita atenção uma coisa. Se tem uma coisa que você nunca fugiu, é de... Se você foi eleito pela bancada da segurança, você é da segurança. Você cuida do povo da segurança. Da bala, né? É, obviamente você tem a galera da pecuária, a galera... Tem. Que também faz parte da tua história de vida. Então não muda muito, né, pra onde vai. E é, se eu for eleito deputado, eu tenho a noção exata que eu tive a grande participação da Polícia Militar, de quem eu comandei. Quando alguém dá o voto de confiança em você, é porque você fez um bom trabalho. Foi 30 mil votos, é muito bom. É, então assim, eu fui votado em 218 municípios dos 224. Ah, é muita coisa. Certo? Onde tinha um policial, eles estavam lá votando em mim. Ah, você acabou de dizer assim, ele usou o comando da Polícia Militar? Não, eles não podem dizer... A política, isso faz parte, em tese, né? Mas eu não fui em nenhum quartel pedir voto. E nem em voo. Porque eu tenho respeito pelas pessoas que vestem... Pelas instituições, né? E pela instituição, inclusive. Porque lá é pra trabalhar pra todos. Mas o que eu posso afirmar a você... No meu primeiro mandato, eu aprovei, de autoria minha, 19 leis pra Polícia Militar. Eu fiz a lei... Quando eu era comandante, eu observava as mulheres grávidas, por exemplo, recebendo duas fardas por ano e a barriga crescendo, o neném crescendo. E elas com as fardas esticando e correndo risco com a pistola na cintura, pegando transporte. E quem tá na rua não quer saber se a policial tá grávida. Ele quer ser atendido. Então, por exemplo, eu era comandante ali na frente do HGV, uma policial, pela manhã, 7 horas da manhã indo pro quartel, 7 meses de grávida, tinha um daqueles meninos danados de usuário de droga, tomou a bolsa de uma, tomou a polícia, aí ela escalou ele. Escalou o que você fala, é? Puxou a arma e prendeu. Não cornau a polícia. Chamou a viatura, a viatura chegou 15, 20 minutos depois, depois ela teve um menino. Entrou em trabalho de parto, pela questão do nervosismo mesmo. Então, eu aprovei uma lei que a policial que estiver grávida, ela não precisa usar a farda. Ela vai pro trabalho administrativo, certo? Sem o uso da farda e ela não perde a antiguidade nos cursos como perdi anteriormente. É óbvio isso. É. Né? Ele não tinha. Fui questionado, inclusive, até contrário, aí eu fui explicar isso num programa, veio de televisão. Então, é lei na polícia militar isso. É óbvio, gente. Nós tínhamos a entrada, eu observei todo o concurso que tinha para outras forças policiais, inclusive, metade das vagas eram de soldados da polícia militar. Porque eles entram e, às vezes, na falta de perspectiva de ser oficial, porque era exclusivo do bacharel em direito, eles migravam para outras forças, para outros concursos. Então, eu aprovei a lei, certo? Que para oficial é qualquer curso superior. Coloquei outra lei que a entrada na polícia militar é curso superior. E tirei a obrigatoriedade do curso de direito, também é lei minha, certo? E, assim, são várias leis que nós aprovamos. Aprovadas, né? Aprovadas como deputado. Porque as necessidades que eu trouxe da polícia, eu levei para o mandato. Assim como tudo que eu vivi na minha vida de dificuldade, isso me acompanha em todas as funções que eu desejo. Isso te fortalece, né? Me fortalece e me dá um direcionamento. Coronel, nós acompanhamos como noticiarista, como repórter, o trabalho que o senhor fez no comando, mas, especificamente, o que o senhor pode falar a respeito, que foi um bom trabalho que o senhor fez, à frente também do hospital, o HPM, que ganhou muita força na época do seu comando e essa visão que o senhor teve também para com os profissionais da saúde. Até hoje o senhor também legisla em prol dos profissionais da saúde. O HPM, ele presta um grande serviço ao estado do Piauí inteiro. Ele era um dos melhores, se não o melhor hospital de média complexidade do estado do Piauí. Na minha época, era mais de 7 mil cirurgias por ano. E eu acompanhava isso muito de perto, porque lá era também uma unidade pela lei, uma unidade da polícia militar. Lá nós temos vários militares trabalhando, diretor militar. Nós temos uma administração, digamos assim, com disciplina para as coisas acontecerem dentro do HPM. Nós estamos hoje numa nova roupagem em todo o sistema de saúde do Piauí, certo? Mas o HPM continua tendo esse reconhecimento da sociedade. No meu primeiro mandato, eu fiz três leis importantes para os profissionais de enfermagem, certo? Uma das mais importantes da história da enfermagem do Piauí, que é a lei das 30 horas semanais, que não tinha um cargo horário estipulado por lei. Aí tinha um hospital que era 40, um hospital que era 44, um hospital que era 35. Nós, em uma audiência com o Corém, certo? Sob a presidência do Antônio Neto, com o governador Wellington Dias, nós fizemos essa reivindicação, apresentei o indicativo de projeto de lei e ele transformou em lei a lei das 30 horas semanais para os enfermeiros. Criamos o descanso digno para o enfermeiro, porque o médico tem uma sala onde ele repou. E o enfermeiro não tinha as salas nesses hospitais, mas, principalmente, particular, que a lei alcança todos os hospitais. Mas, assim, hoje, a lei do descanso digno é uma lei também de minha autoria e a lei da semana da enfermagem. Todas as leis são da minha autoria. E posso dizer assim, com... Pois a tua assessoria tem que dar uma melhorada aí de divulgação. De divulgação, né? São leis importantes. Sabia nada disso aí. Leis importantes, nós fizemos no mandato, parceria lá com o Corém. E é tudo dentro do ecossistema? Tudo dentro do atendimento às pessoas, porque o mandato é para você ter essa sensibilidade do que é bom para a população e para aqueles profissionais que cuidam da população. Então, tanto o policial militar, o policial civil, o policial penal, mas os profissionais de enfermagem, os profissionais de saúde e de educação, nós temos todos que entender quais são as necessidades para que a gente possa encaminhar. Quilson, grita exclusivo. Exclusivo. Agora, novamente, está na fase mais aguda. Bora! 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 O senhor não é mais comandante. Muito bem. Viveu uma época de férias. Você viveu uma época que não é época digital. Verdade. A época digital era mais... Mais para cá. Mais para cá, né? Analógico. É. E algumas falas, pelo respeito que você tem dentro da policial militar, acho que é importante a gente pontuar, né? Qual é a tua relação, por exemplo, com policiais, militares e influencers? De usar as redes sociais com farda, eu estou falando com farda, para não... Você acha que isso é cabível e você, sobre o comando, permitiria ou não? Então, na verdade, hoje nós vivemos em um processo democrático altamente evoluído, digamos assim, inclusive entre as forças de segurança. O que nós devemos observar na corporação é que nós somos uma corporação regida pela hierarquia e a disciplina. Então, assim, se o policial é um policial digital, influência, e ele usa isso, certo? Sem ferir os preceitos da hierarquia e da disciplina do comandante dele, eu acho que, da minha parte, 100%, eu jamais seria contra... Inclusive, vivi um pouco isso no meu comando. Ainda viveu com isso? Já vivi, eu fui comandante de 2015 a 2018. Já pegou o cabo mota, não? Peguei o mota, meu amigo. O mota é a figura, né? Então, assim... Eu te falo sobre isso, porque, às vezes, uma ação, quando filmada, pode dar uma... Muito bem. Quando excede... Muito bem. Quando excede, a gente apura. Nós temos corrigedoria na polícia. E todo militar sabe, dessa relação dele com a corporação, que o limite é o regulamento. É a corrigedoria. É a corrigedoria. Da minha parte, assim, nunca tive essa dificuldade. Quando excede, meu compadre, você excedeu, você vai responder. O papo é reto? O papo é reto. Porque o regulamento, ele é objetivo. Chegou a passar por isso? Cheguei. Cheguei sempre. A gente tem que ter essa clareza, inclusive, e a objetividade na relação com o seu subordinado. Não, cara. Aqui é você, aqui sou eu. Essa relação... Sem falar nomes. Teve situações que você teve que chamar o cara e dizer assim, meu irmão? Com certeza. Já? Já. Para me ajudar desse jeito. Eu não sou aquele oficial. Nunca fui. Certo? Eu sou um cara compreensivo. Eu sou uma pessoa de... Assim, rapaz... O capo está ganhando o dinheiro dele ali. Eu não vou lhe prejudicar. Você está honestamente. Você tem isso. Eu tenho o seu direito. Mas, assim, quando fere a instituição, aí entra o comandante. Aí tem que... Aí tem que... Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. É... É... Era mais essa... Essa parte do digital hoje, ele é muito... Ele é muito forte, né? E com... Eu vou dar exemplos, né? Por exemplo, você tem o que foi eleito deputado federal. O... O da Cunha. O da Cunha. O delegado. Vou falar nacional para não falar local. O delegado da Cunha. O da Cunha foi eleito com uma expressiva votação. É polícia civil, não é PM. Mas aí se envolve num... Num crime de... Agressão. Agressão. Doméstica. Doméstica, cara. É, a pessoa dessa, né? Às vezes... Pois é. E, assim, de certa forma, usou a corporação. Concorda? Concordo. A função em si, né? A função de delegado. A função, no caso, como delegado, para se promover. Te preocupa isso nesse digital? Não. Nós temos que ter... E, Elson, mais uma vez aqui, todos que usam o digital ou não. O limite nosso é a lei. O limite das pessoas que utilizam isso é a lei. Eu não vinculo nem, no caso do delegado aí, essa questão dele ter utilizado esse delegado das redes sociais e da atuação dele para ser deputado. Ok. Certo? O crime, ele agredia a esposa. Ele tem que pagar. Mas o regimento não permite? Você está de farda e está... Não. Não permite. Não é verdade? Não permite. Você não pode expor a instituição. Tipo, você não pode fazer filmagens em uma operação e expor nas suas redes pessoais? Não. Não pode. É bem... Hoje ainda, essa questão da regulamentação digital nas forças policiais, ela tem que ser uma coisa de forma mais regulamentada, de forma mais objetiva, sabe? Sim. O que nós usamos ainda é um regulamento analógico com a aérea digital. Coronel, o senhor, na sua época de comando, comandante, criou vários batalhões. Vários. Mas também o senhor esteve muito próximo das crianças, com a criação de muitos pilotões mirinhos. Como foi aquele momento? O pilotão mirinho é seu ou é do Fábio Abreu? Não. O Fábio Abreu, ele instituiu um pelotão mirinho na RONI, certo? E quando ele foi para a Secretaria de Segurança, ele estendeu o projeto dele. Ó, tinha uma secretaria para isso. Cidadão mirinho. E nós continuamos com o pelotão mirinho. Então o pelotão mirinho ficou com você. O pelotão mirinho ficou comigo, na Polícia Militar. É um trabalho maravilhoso. Que já tinha um protótipo de... Os dois são maravilhosos. O ProERD. Já tinha um, também é da instituição, né? O pelotão mirinho, eu estendi bastante o ProERD e trabalhei muito o ProERD e muita questão da extensão dos pelotões mirinhos. Eu tinha 10 mil crianças no pelotão mirinho. Quantas? 10 mil. Você chega aí, morre a cabeça do tempo e você vê lá 140 crianças, certo? Instruídas ali juntamente com as escolas, em Parnaguá, certo? Como tinha corrente. Nós tínhamos pelotão mirinho no Piauí inteiro e eu estimulei bastante para casar com o ProERD, para prestar essa contribuição e, sobretudo, instruir as crianças sob o perigo das drogas. A pauta era essa. A pauta era essa, principalmente essa. Está próximo delas, porque você identifica na prisão de adolescentes e de criminosos com 18, 20, 22 anos, 23 anos, que a porta de entrada, na grande maioria, é o uso da droga. A maior de todas as pandemias. A maior de todas. Por exemplo, aproveitando a deixa, o Senado deve estar votando agora e há uma disputa do Senado com o STF de quem legisla sobre isso em termos de do que pode e que não pode de porte, eu conheço de comentários de amigos policiais que falam assim, a gente vai ter que andar com uma balança no carro agora. Por exemplo, você como deputado estadual, legislador, você é favorável ou não à condenação completa de qualquer porte de maconha? Muito bem, essa é uma pergunta que eu respondo com muita transparência com a sociedade. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas se posicionando a favor e muitas pessoas se posicionando contra. Eu sou policial de formação. Se você perguntar para qualquer policial do Brasil inteiro, ele é contra o uso e o tráfico de drogas 100%, seja em qualquer quantidade que for. Com baseado ou não. Eu vou dizer, e agora que eu sou mesmo, porque eu estou dentro de um sistema, eu administro o sistema carcerário, penitenciário do Piauí, com 6.576 pessoas presas até o dia de ontem, que atualizamos o sistema ontem, e 63% de todas as pessoas que estão presas hoje entraram no mundo do crime através do uso da droga. Da maconha. Da maconha, na grande maioria. Pessoal, vamos liberar maconha no Brasil, que não sei o que, isso é uma coisa louca. Você falar em liberar droga num país como esse. Liberar maconha é loucura? É loucura, no Brasil é. Se você, aí você quer, mas na Holanda, não sei aonde, no... Estados Unidos. Lá é liberado, sim, mas... Você vai em Los Angeles, Las Vegas, é uma venda de cannabis em cada esquina. A situação é outra, social é outra, certo? Nós temos um país, vá, eu desafio aqui a nós, fazer esse estudo, bem acompanhado. Faça um estudo da população, quase um milhão de pessoas que têm presa no Brasil, como foi que eles entraram no mundo do crime. As pessoas precisam de oportunidade nos bairros, as pessoas precisam de ser melhor assistida nos bairros. As pessoas têm que ter essa conscientização. Eu sou contra... Mas vamos voltar, por que você é contra... É, é contra... Perdão. Por que você é contra a liberação, por exemplo, do cara andar com... Contra aquele estudo lá, dá contas baseados pelo que o STF, 60 baseados. O cara andar com 60 baseados. 60 cigarros de maconha aí também é brincadeira. Não tem condição, rapaz. Tu é contra? Sou contra. Por quê? Eu sou contra por tudo que eu vivi na minha vida. Você acha que esse vendedor de peixe aqui, se eu tivesse aceito um cigarro de maconha que me ofereceram com 12 anos de idade, você acha que eu estava aqui onde eu estou? A possibilidade de eu me desviar nesse caminho, de viajar, era muito grande. Quase 100%. Então, assim, nós precisamos, antes de discutir a legalização da droga, nós precisamos oferecer escola de tempo integral para as pessoas lá dos bairros, como o Rafael está fazendo. Mas o cara vai falar assim, se eu fumo a maconha e sou doutor e ganho 50 mil conto mês. Parabéns para ele. Ele conseguiu fazer uma coisa que poucos, porque a grande maioria tal é lá na penitenciária. É um em um milhão? É um em um milhão, pode ter certeza disso. Ou é uma casa de recuperação. É uma casa de recuperação. As comunidades terapêuticas e as penitenciárias estão lotadas daquelas pessoas que usaram o primeiro trago de maconha e nunca mais saíram. Tipo, eu viajei agora, no final do ano fui para Los Angeles. Los Angeles e depois Los Angeles. Você sente cheiro de tudo, menos de uma coisa normal. Lá é maconha. Na verdade. A maconha, sim. Por exemplo, sendo legalizado aqui você portar, por exemplo, 10 cigarros de maconha e não ser presos, o que é que pode se transformar o Brasil como comandante que foi da polícia militar, como deputado estadual, como alguém que é como secretário de justiça. O que é que isso pode causar no sistema penitenciário a longo prazo, a médio e longo prazo? Não, é a curto prazo, Nelson. Não a longo? Não, não a longo prazo, não. É a curto prazo. Eu terminei de dizer que 63% de todos que estão presos hoje nas nossas penitenciárias são usuários, entraram como usuários de drogas. Começou no mundo do crime como usuários de drogas. Antes de discutir a legalização da droga no Brasil, porque a gente se compara muito com os Estados Unidos, com a Holanda, com a Espanha. É outra realidade? Porque tem outra realidade social. Nós não temos uma realidade social no Brasil, certo? Que permita a gente sequer pensar em liberação de droga neste país, não. Ainda não dá? Não, não dá. Ah, mas a canábis, não sei o que, é usada pra remédio. Pois ela usa pra remédio, sem problema. Remédio é remédio. Uso? Recreativo? Não, recreativo não, porque nós não temos uma realidade social que permita isso, não. Essa é a minha opinião e outra coisa. Não é só a questão de Piauí, não, né? É o Brasil inteiro. Nós não temos um Estado no Brasil preparado, certo? Pra liberação de drogas, não. Pode ter certeza disso. Esse negócio de dizer assim, rapaz, é só um cigarrinho de maconha? São Paulo, Curitiba, Goiás. É, que é só. Esse negócio de dizer assim. Faz só um cigarrinho de maconha, não faz mal a ninguém. É, é porque, rapaz, esse caminho de volta, esse caminho de volta, ele é bem complicado. Qual a escalada do cigarro de maconha? Nós temos que, eu não, eu, cientificamente... A escalada do cigarro de maconha. Pronto, cientificamente, como eu nunca usei, eu convivi na polícia, com 30 anos que eu tenho de instituição e comandante que fui, e participei de vários conselhos no Brasil, várias reuniões de conselho de comandante, como participei hoje de secretário de justiça, e estudando o perfil da população carcerária, me fortaleceu mais ainda a minha posição contrária. Porque, assim, a que preço nós vamos liberar maconha? Quem vai vender? Quem vai vender? Quem é que vai garantir a essas pessoas que se viciarem o tratamento? Porque, assim, uma coisa é uma pessoa... Não, eu usei um... Dei um tapa, como dizem na gira aí, pra ficar bacana e tudo tal, e você tem uma condição social que sua família cuida de você. E quem não tem? Quem não tem um salário mínimo pra botar um filho numa comunidade terapêutica? Caso ele avance no uso. Porque a maconha, ela é a porta de entrada pra outras drogas. É isso que diz cientificamente. Mas o cara vai falar assim, deputado, eu assisti o podcast e você é fruto de um pai que era alcoólatra e, pela decisão sua de vida, ele parou de beber durante 16 anos até morrer. O álcool também não é? O álcool, ele, desde muito tempo, desde que legalizaram e fizeram ele, eu não sei nem se o Brasil já teve proibição de venda de álcool, certo? Eu não vivi ainda, eu tenho 56 anos, completo no próximo mês. A proibição só para menores. É, a proibição... E ainda era proibido para menores. Que hoje, se você for numa conveniência, muitas vezes acontece de... O álcool, a questão que fez eu tomar essa decisão, mas o álcool, ele fez um estrago muito grande na minha casa. Como a maconha fará na casa de centenas e centenas de milhares de pessoas? O meu pai, por uma decisão dele, deixou de beber, de usar álcool e isso nos trouxe na nossa casa um grande benefício, porque ele era um cara, um cidadão extremamente trabalhador e cuidador de nós. Então, assim, qual era o desvio dele? Quando bebia. O que é que nós estávamos falando de desvio? Quando a pessoa usar a maconha. Ah, mas fulano vai usar e não vai... Sim, tudo bem. Eu não vou discutir isso, mas a maioria... Isso vai trazer uma questão social muito grande. De zero a dez. De zero a dez. De dez que usam álcool e dez que usam maconha. O resto vai dar o quê? Vai dar muito problema para a polícia e para a família. E despesa para a sociedade. Agora mesmo o comando da polícia organizou uma situação de ter um espaço para policiais militares militares e oficiais que se viciaram no álcool, em drogas ilícitas, né? É um papel importante de cuidar da tropa? Eu aproveito. Você foi criado. Eu só vou deixar aqui. E é só para complementar a sua pergunta. Qual a importância do CAIS? Muito bem. O CAIS, ele foi... Muito bem. O CAIS, ele foi criado em tese no meu comando. Ah, não foi agora. Não, o CAIS, ele existe. Alguém criou antes de mim e eu instalei ele com a sede, com o psicólogo, com o psiquiatra e com o apoio, inclusive, do Hospital da Polícia Militar. Ele é extremamente importante para todos os profissionais de segurança pública, não só o policial militar, como o policial civil, como o policial penal. Nós somos vulneráveis só em lidar com o usuário, só em lidar em ocorrências com drogas, só em trabalhar em estresse elevado, certo? E muitos deles se recorrem ao álcool, devido ao estresse elevado. Muitos deles que experimentam a droga, essa droga que as pessoas dizem que querem liberar, a maconha, por exemplo, e não tem muitas vezes esse caminho de volta. Nós temos que ter essa preocupação com esses profissionais e ele não pode ser tratado em outros locais, porque nós prendemos nas ruas. O CAIS, que isso é importante, não só para o policial militar, para todas as forças de segurança, nós trabalhamos nas ruas prendendo pessoas que usam drogas, por exemplo. E essas pessoas muitas vezes vão se tratar em comunidade terapêutica. Então é uma forma de separar o profissional, porque todos nós vivemos em sociedade e o álcool, como ele é bastante acessível, o policial tem um estresse elevado, é uma profissão de estresse elevadíssimo, certo? Aqueles que recorrem ao álcool, muitas vezes que tem que fazer um caminho de volta, tem que ser separado dessas pessoas. Não dá para conviver. Não dá para conviver com as pessoas que a gente prende. Não dá. Por exemplo, o policial militar que chega na ponta. Porque o policial militar, do Brasil inteiro, ele é psicólogo. Quando ele vai atender uma ocorrência, ele está para salvar um bebê que está engasgado. Com certeza. E às vezes ele se depara com a maconha, com a cocaína ali, muito rápido. E alguns, infelizmente, acabam se colocando à disposição daquela droga. Falta mais esse cuidado com o policial de resgatá-lo? Não. Eu não diria assim. No Piauí nós criamos o CAIS exatamente para poder fazer esse resgate. Sim, mas eu digo em nível de Brasil. Nível de Brasil, alguns estados sim, mas a maioria dos estados brasileiros, eu participei do conselho de comandante, nós já temos... Eles estão entendendo essa dor? E nós entendemos isso. Porque tem uma crescente evolutiva, né? Tem uma crescente evolutiva. Não é nem a questão da ocorrência em si. É o vício mesmo. É o vício. Nós vivemos em sociedade. As pessoas podem, sim, pertencer em qualquer profissão. Nós podemos ter e vamos encontrar pessoas viciadas. Qualquer uma. Qualquer uma. Nas forças de segurança, só deve ser tratado de forma separada. Porque não dá para você prender uma pessoa hoje, numa ocorrência, e você conviver com ela numa comunidade terapêutica. Se hoje você é deputado federal, você vota contra ou a favor do zero de ter maconha no pote? Eu voto a favor do zero. Eu não permitiria, não teria o meu voto em nenhum parlamento, nem estadual, nem federal. Zero? Zero. A possibilidade zero de eu votar a favor do uso de drogas. E o que isso se permitir e se passar de implicância para a polícia militar em fiscalização? Como é que vai ser? Será tremendo o desafio maior ainda da polícia militar. Nós já temos um desafio enorme, certo? Ele dobrará, certamente. Porque, mais uma vez, o Brasil, nenhum estado do Brasil está preparado para liberar qualquer tipo de droga. Vou repetir. Se fala em liberação de maconha, mas as pessoas que estão presas, traficantes, usuários, pessoas que mataram, roubaram, estupraram, sobre alegação do efeito do uso de drogas, a grande parte deles, eles iniciaram na maconha. Aqui no Piauí, quanto? 63% de toda a população carcerária do Piauí. Eu fiz essa, mandei, nós fizemos recentemente, esse estudo, são 49 perguntas que eu pedi para fazer no censo penitenciário que nós fizemos. 49 perguntas, 49 informações. Uma delas foi essa. Você, como você entrou no mundo do crime? 63% através do uso de drogas. Hoje, o senhor, como secretário de Justiça, quer fazer um desafio aqui. Muito bem. Ô, Kilsson, vamos bater um papo dentro de uma das unidades? Faça questão. Vamos mostrar como é o processo, desde a entrada, de ingressar, de como funciona esse processo seletivo. É convidado, e eu tenho convidado os canais de comunicação aqui, quero fazer esse convite aqui, porque tem um tratado do sistema carcerário do Piauí de forma bem transparente, para mostrar para a população o trabalho que nós estamos fazendo, aquilo que a gente acredita, e mostrar também o dia a dia das pessoas que cumprem pena. Muitas vezes, as pessoas têm, muitas vezes, uma noção errada do que é o cumprimento de pena. O cumprimento de pena no Piauí e no Brasil é uma loucura, certo? Não pode ter lugar pior do que uma penitenciária, certo? Para a pessoa permanecer. Às vezes, as pessoas pensam que presos têm mordomia, que presos têm isso. Nós temos, é um sistema lotado no Piauí e no Brasil, e nós temos desafios grandiosos com a população carcerária do Brasil inteiro, que ao longo de décadas, as penitenciárias brasileiras, até o ano de 2015, então muito recente, foram construídas para ser depósitos de pessoas, para tirar de circulação, certo? E esqueceram que essas pessoas, elas retornam para a sociedade. Nós não temos pena de morte e nem prisão perpétua no Brasil. As pessoas são presas e a lei, às vezes, determina até o retorno delas de forma até mais rápida do que a sociedade pode aceitar e do que aceita na realidade. O que nós temos que fazer no Piauí e no Brasil é reconstruir o sistema carcerário e permitir a essas pessoas... E não é do diplomate, né? Não, isso é questão de décadas, nós vamos levar décadas para fazer isso. Mas nós estamos com um projeto no Piauí, quero fazer aqui esse reconhecimento ao apoio que nós temos recebido do governador, porque ele é rápido, ele entendeu, certo? Da necessidade de fazer investimento, de reconstruir as unidades... Porque não é barato. Não, não é barato. De construir oficinas de trabalho. Não é barato, mas eu posso dizer que para você que dos 6.500 presos que nós temos hoje, internos, nós temos o potencial de botar 4.000 homens e mulheres para trabalhar todo dia, imagina a produção de 4.000 pessoas. De 6.500? De 6.500 nós temos com o perfil de botar para trabalhar em torno de 4.000. 4.000 até produzindo, até tornaria o sistema autossuficiente nessa questão das despesas. Nós temos boas experiências no Brasil. Tipo de autossuficiente mesmo? De autossuficiente. Por quê? Porque você, deixa eu dizer para você, você vai para o complexo de Pedrinhas no Maranhão e eu vou dar o exemplo, porque a gente tem que dar o bom exemplo do sistema. Pedrinhas, 6, 7 anos atrás, foi aquele terror. Foi. Que vocês conseguem. Vá, Pedrinhas, confira lá o que eu conferi lá. Todas as carteiras escolares do estado do Maranhão, da escola pública, é produzida na penitenciária de Pedrinhas, em larga escala. As fardas dos alunos da rede pública são produzidas pelos internos também lá. Então nós temos várias possibilidades de mão de obra dentro do sistema. Você está querendo dizer, por exemplo, que boa parte da galera que ingressa no sistema penitenciário, de 0 a 10, 6, eles não são marginais contínuos. Eles erraram por uma situação e estão ali que podem se recuperar? E, Alisson, eu nem faria essa afirmativa porque eu fiz um estudo criterioso, certo? Mas não tenho essa afirmativa para lidar. Mas eu posso lhe garantir que tem pessoas que entram hoje, cometeram crime, homicídio, mas que ele não deve ficar lá com a cara para cima olhando para o teto. Ele tem que trabalhar para pagar as despesas dele. Porque é muito caro para a sociedade fazer isso. Você ter a possibilidade de colocar as pessoas para produzir dentro do sistema. E a tua intenção é essa? Nós já estamos fazendo. Você vai constatar comigo lá. Nós estamos instalando agora seis fábricas de blocos, por exemplo, na penitenciária Major César. Eles vão construir aqueles blocos de cimento grande e eu vou murar aquela área de 224 hectares. No semiaberto. É, no semiaberto. Eu tenho 700 pessoas na Major César. Todos no bloco? Eu vou fazer, nós vamos construir o bloco, vamos primeiro calçar a Major César por dentro. Entre um bloco e outro. Nós estamos reformando ela, construindo. E como é semiaberto, aí vem a questão da droga que as pessoas querem liberar. Eles estão no final da pena e ainda hoje não se libertaram das drogas. Porque nós aprendemos e aprendemos direto. É a única unidade do Piauí que nós aprendemos celular e droga. Todas as batidas. Por quê? Porque eles não foram tratados. Eles vêm passando por várias cadeias. Que é o semiaberto. Até chegar no semiaberto. O semiaberto é o finalzinho da pena. Mas no finalzinho da pena, o correto, dentro de um sistema eficiente, é para eles estarem livres desse negócio. E não conseguem. É. Porque o sistema não rodou. Agora, o que é que nós vamos colocar? Nós vamos, eu vou colocar lá as fábricas de blocos. Eu estou instalando algumas unidades já, estamos produzindo. Produzir alimento. Tudo que nós produzimos hoje na Major César, produzir a milha, não sei o que. Não, nós só vamos produzir aqui o que o preso consome. Nós só vamos produzir aqui. Nós produzimos lá muitos hortifrutos, macaxeira, abóbora, quiabo, machixe. Toda essa questão. Não. Produzir para as unitárias. O cheiro verde. O cheiro verde. Para diminuir os custos e também para ser produzido lá. E a gente diminui os custos e coloca isso para trabalhar. Então, assim, nós estamos produzindo, além dos hortifrutos, as fábricas de blocos. Eu vou instalar lá seis panificadoras para eles produzirem toda essa parte de pão. Seis? Seis. Não dá para criar peixe não lá. Nós estamos com um projeto já em andamento para criar tilápia. Nós temos área grandiosa. O Estado, ele pode muito mais em relação ao sistema carcerado do Piauí e do Brasil. Nós temos grandes experiências lá no Brasil. Qual é o teu sonho? De ele ser autossustentável? É de ser autossustentável. Foi muito foda isso aí. Se conseguir... Você imagina... Você não pode criar carne? Ou o boi lá dentro? Ou pode até, né? Não, pode não. Fica inviável dentro do sistema. Mas peixe dá. Mas peixe dá porco, dá galinha, dá... Dá uma série de coisas. Mas, assim, o principal... É ensinar o cara a trabalhar. Pronto. É ensinar ele a profissão. Porque na pesquisa que eu fiz também, a maioria deles nunca tiveram uma profissão. A profissão era o que? Mano, o banheiro? Era... Não, eu vou dar o perfil pra você do preso do Piauí que é do Brasil. Tô brincando. 10%... 10% analfabeto. Zero. Nós estamos analfabetizando com a Seduc. Aham. 23% não terminaram o ensino médio. Fundamental. Não, médio. Fundamental é 53. Caraca, metade, né? Quando você botar 10 mais 53 mais 23, dá 94. 90 e poucos por cento. Ou seja... A educação. É. Falhou lá nesse negócio. Falou na educação. Aí, quando você bota o uso de droga, 63%. É a droga. É. Você tá entendendo? Seja ela ou ao... Aí, quando você bota a renda familiar, 73% até um salário mínimo. Quando você bota até 2, dá 94. Quando você une os dados aqui, ó. Preto e pardo, 86%. Aí, quando você bota analfabeto, ensino fundamental e ensino médio, 92%. Quando você bota a renda, um salário mínimo e dois salários mínimos, 94. Aí, você tira já a primeira conclusão daquele adagio popular que as pessoas falam. Mas não é bem isso. Aí, quando você bota a profissão, a grande maioria deles não tem uma profissão. Então, nós temos que ensinar a ele a trabalhar, a produzir dentro dos últimos custos. Um preso no Brasil custa 3.100 reais no Piauí, 2.800. Pera, pera. Quanto é que custa um preso no Brasil? 3.100 reais. Custo nacional. Foi divulgado na última pesquisa. No Piauí, 2.800 é alguma coisa. Então, deixa eu lhe dizer pra vocês. É como se o governo pagasse dois salários mínimos por preso. É, aí isso, às vezes, você fala isso pra população, gera uma indignação maior ainda. Um preconceito e um paradigma maior ainda com a população carcerária. Mas, assim, nós temos que colocar as pessoas privadas de liberdade para produzir, para trabalhar. As unidades penitenciárias, elas têm que deixar de ser depósito de pessoas. Nós estamos fazendo, vamos fazer essa transformação no Piauí, porque eu só trabalho acreditando. Eu estou, a minha equipe é bem sofrida comigo, porque eu sou acelerado e muito boa. Certo? Eu vou convidar vocês aqui a fazer esse tour aí pelas nossas unidades, para vocês verem o que está acontecendo no Piauí. Eu acho que vai ser bem bacana a gente poder mostrar essa outra realidade, né? Muito forte. Eu acho que, para finalizar, você vem de uma... Só fazer uma... Pode falar. Pegando esse gancho aí, Coronel, queria que o senhor fizesse, são duas perguntas e uma, para ser breve. O senhor fizesse uma análise desse modelo de segurança máxima do que aconteceu em Mossoró, da fuga daqueles dois presos, que custou um absurdo para capturar eles, e também falar do que o senhor vem fazendo, esse aporte muito fortemente com a polícia penal. Olha, o preso, em presídio federal ou estadual, ele só pensa na fuga, a grande maioria. Então, o que houve ali em Mossoró, às vezes as pessoas questionam muito, né? A questão da segurança no presídio federal, lá não há superlotação, lá não há deficiência de policiais, de gente, né? De efetivo, é uma coisa que foi questionada bastante, muito caro, para você recuperar, né? Então, para você trazê-los de volta. Mas, trouxe, o Estado é forte. O Estado sempre é... O Estado, ele pode mais do que o crime, certo? Sempre, sempre pode e continua podendo mais do que o crime. E não importa o valor nesse aspecto. E não importa o valor. Então, isso é o importante que eles foram recapturados. Vou até dizer, bom Jesus, eu peguei em seguida, juntou com o Nacional. Nós tivemos lá, nós temos uma unidade que, bem debilitada, fisicamente, na estrutura física. Mas que, mesmo assim, não justifica, certo? Com graves problemas na questão de superlotação, de efetivo, fugiram 17. Recuperamos 15, falta dois, vamos pegar os outros dois. Porque nós, os policiais, nós das forças policiais, nós somos inquietos. E somos integrados hoje, nacionalmente, dentro de um sistema de informação que você está monitorando. Tecnologia. O espaço dentro da tecnologia tem nos ajudado bastante nisso. A questão da tornozeleira, que você quer perguntar? Também, né? Da polícia penal, né? É, pronto. A questão do trabalho que nós estamos fazendo na Secretaria. Eu dei o dado aqui, Kils, dos 5.600, aproximadamente, que nós temos hoje interno. Mas, vocês sabiam, Nelson, nós temos 5.500 pessoas em penas alternativas no estado do Piauí? Isso é muito pouco falado. É, 5.500 pessoas. Nós temos um escritório, nós temos uma central de penas alternativas, CIAP. Nós acompanhamos essas penas alternativas determinadas pelo Judiciário, fiscalizadas pela SEJUIS. Nós temos mais de mil pessoas com tornozeleira eletrônica no estado do Piauí inteiro. Então, só na administração da SEJUIS, nós cuidamos mais de 13 mil pessoas. Em 2003, os dados de 2003, nós tínhamos 1.300 presos no Piauí. Não tinha tornozeleira, não tinha penas alternativas. Então, de 1.300 para 13 mil evoluíram em 20 anos. Dessa turma que é acompanhada de 10 pessoas, de cada 10, quantos querem mudar a vida e quantos? E aí, o senhor tem essa resposta. Uma base. É, o que é importante a gente fazer, a gente tratar com a população, assim. Você está lá buscando um sistema para recuperar pessoas. E essa é a função do estado, porque a lei de execuções penais determina isso. A lei de execuções penais, ela determina o estado, várias atividades dentro do sistema carcerário, com esse fim de ressocialização, de resgatar as pessoas. Se você trabalha com 3 mil pessoas e você resgata mil, já é um grande. Por quê? Porque são mil pessoas que vão deixar de fazer vítimas fora. Por isso, nós não podemos deixar de tentar. Para fechar esse podcast que eu sou, tem um, acho que é um divisor de águas nessa história toda, que você é muito emblemático sobre a religião. Sou. Você é um defensor fervoroso do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus e da sua comunidade. O que é que isso representa no teu trabalho, na tua vida e na política que você exerce todo dia? A fé é uma coisa que você leva com você. Você não pode ter, crer em um local e não crer em outro. Eu acho que esse, o Carlos Augusto, ele é um só. Tudo que eu vivi na minha vida, de dificuldade, de desafios, de vitórias, isso é um acúmulo que eu vou levando para as minhas funções, para as minhas atividades. Ser cristão, para mim, a honra é minha, porque ter hoje um lar que eu tenho, uma esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, a família que eu tenho, só posso ser grato a Deus sobre todas as coisas. E aquele que eu creio que é meu mito, o meu único mito, que é o Senhor Jesus Cristo. Bolsonaro não é seu mito, não? Não, só Jesus. Jesus, acima de tudo. Sou muito grato. Você distorna, porque boa parte dos cristãos tem o presidente Bolsonaro como principal relevância política. No país, ele dividiu muito. Dividiu? Dividiu entre a esquerda e a direita. E aí, muitas vezes, vem um posicionamento de valores, na verdade. Quem vive na política, como eu vivo há alguns anos, leva a crer isso, que houve essa divisão e houve uma necessidade de, muitas vezes, as pessoas se posicionarem. Mas você foi julgado sobre isso? Muito julgado, porque todos sabem da minha preferência política, inclusive, da minha predileção, do time que eu faço parte, certo? Eu sou uma pessoa que eu tenho aqui a honra de dizer. Eu sou amigo pessoal mesmo do meu amigo ministro, o Elton Dias, ex-governador do Elton Dias, da dona Rejane, ministro dos seus filhos, da sua mãe, da sua família. Então, assim, eu sigo, politicamente, esse time com muita convicção, por tudo que eles fizeram, pelo Piauí. E quando você escuta alguém dizer, você não é cristão, porque você é petista? Não, as pessoas nunca me disseram isso, não, sabe? Mas, assim, eu sempre brinco com eles e digo assim, não, eu estou indo ao MDB. Mas, assim, eu tenho meus amigos no Partido dos Trabalhadores, a gente acompanha a política. Eu digo sempre, Jesus, ele gostava de cuidar dos mais necessitados, gostava de cuidar das pessoas pobres, daqueles que ninguém viu, né? E eu tenho a minha, assim, uma decisão na política, que eu não sou nem de esquerda, nem de direita, falo isso com muita transparência. Eu sou de centro e tem muitas ações da esquerda, certamente eu aprovo, cuidar dos mais pobres, sobretudo isso, é uma coisa que eu me enxergo fazendo também, todos os dias, e muitos valores da direita que eu também me identifico. Mas, assim, eu não entrei na política e eu tenho dito isso muito para ser dos extremos. Porque eu nunca fui extremado. Bom, deputado, Teresina, a gente viviu uma polarização hoje, você tem Silvio Mendes, você tem o deputado Fábio Nuvo, né? E você tem o doutor Pessoa, porque tem a máquina, a máquina você não pode desconsiderar. Pode não. A máquina, né? Pode não. Talvez ele não tenha dialogado muito forte com a população, mas também tem muita obra na capital, enfim, uma série de situações. Ponto. Como é que, pela experiência que você tem na capital, como é que você vê a eleição hoje? Eu sou muito grato, em primeiro lugar, dizer isso, registrar ao povo de Teresina, que deu para esse vendedor de peixe aqui 12.105 votos na minha primeira eleição e 10.800, quase 11.000 votos na segunda eleição. Então, Teresina é uma cidade que eu... Vendeu peixe para caramba. Vendi muito peixe, não? Vendeu fiado. Vendi fiado e cobraram no final do mês, junto com o pagamento do Estado. Eu tinha meus freguês assim. Mas, assim, Teresina é uma cidade que eu acompanho de perto, faço política todo dia, vou para os mercados públicos, onde eu me identifico bastante. Ela é uma Teresina diferente? Ela é uma Teresina diferente, totalmente. Então, assim, tenho muitos amigos, lideranças, certo? E, assim, faça política diariamente. E tenho sempre dito, Teresina é diferente para a gente chegar. Então, assim, a campanha está apenas iniciando. Então, Teresina, todo candidato a prefeito que ganha em Teresina, ela tem que ter um sentimento na campanha. Esse sentimento que fez, por exemplo, na campanha passada, tinha um sentimento de mudança. PSDB, 20 anos, 30 anos no poder e tal. Que elegeu o doutor Pessoa. Que elegeu o doutor Pessoa. Certo? Então, essa eleição, ela vai ter outro sentimento daquelas pessoas... E qual é o sentimento? Do gestor que seja capaz de corrigir, certo? De reconstruir parte da cidade. Que, mesmo reconhecendo, e eu tenho dito nas minhas falas, nas minhas andanças, a gente vê obras do doutor Pessoa, mas, ao longo desses quatro anos, ele deixou muito a desejar, certo? Nos bairros de Teresina, na zona rural de Teresina, certo? Mesmo comparecendo agora no ano da eleição, não vai fazer essa diferença. Qual a diferença, então, do candidato Silvio Mendes para o Fábio Novo? Essa diferença, as pessoas vão entender na caminhada, certo? O que eu conto a favor dos dois, eu vou falar dos dois, nós estamos falando de duas pessoas que são capazes de administrar essa cidade e administrar bem. O doutor Silvio Mendes, pela experiência que ele teve, que ele já teve, pela essa relação que ele tem com a população de Teresina, certo? Por ser um gestor que saiu de uma administração com aprovação elevada, a gente reconhece isso. E o Fábio Novo também, pela essa capacidade. O Fábio é alguém que dialoga muito bem entre seus pares, principalmente encaminhando projetos de governo, com os líderes na Assembleia. É alguém que administrou a cultura de forma exemplar, é jovem, um cara muito disposto, certo? Que tem algo em favor dele, que eu acho que vai fazer as pessoas refletirem. O quê? Para reconstruir essa cidade, nós precisamos. Tudo que se faz hoje, você pensa no financeiro, tem que ter dinheiro para fazer as coisas. Então, além do apoio do governador Rafael Fonteles, que vem, tendo essa relação, digamos assim, de aprovação... O Rafael é um governador que tem... Ele consegue se comunicar com todas as camadas da sociedade de forma pessoal. Deixa eu mudar, então. Qual o tamanho da relevância e da diferença, por exemplo? Qual o tamanho da relevância e da diferença que o governador Rafael pode fazer na eleição da capital? Essa forma como ele tem de administrar, essa comunicação de ter direto com as pessoas em todas as camadas, certo? Mas, assim, eu queria concluir o meu raciocínio anterior dizendo que o Fábio Novo tem algo que é essencial aqui para a reconstrução da cidade, o alinhamento, certo? Do governo estadual, uma aprovação altíssima, e do governo federal. Nós precisamos fazer aqui dessa cidade que nós vivemos, certamente uma cidade que traz oportunidade para as pessoas. O cara vai dizer assim, aqui embaixo do comentário, na internet, é assim. Mas quer dizer que se o doutor Silvio for eleito, ele não vai conversar com o governador? Vai, com certeza. E vai conversar com o presidente, que ele já foi prefeito, e já vi ele mesmo afirmando isso. Mas é melhor que seja... É melhor que seja alinhado mesmo o time. Com certeza eu acho que isso vai fazer a diferença. Mas são dois bons candidatos. Quero dizer aqui, vamos caminhar aqui. E eu fiz isso, a primeira coisa que fiz, porque eu tenho aqui, Elson, eu queria dois candidatos a vereador, mas nós temos muitas lideranças. Eu tenho hoje nove candidatos a vereador. Aqui em Teresina? Aqui em Teresina. A vereador e a vereadora, certo? Vamos aqui trabalhar com todos eles. A nossa primeira organização foi para que eles se filiassem, todos eles em apoio ao nosso candidato, Fábio Novo. Tem algum principal candidato? Nós temos, não. Todos eles são... Principais. São principais. Neto do Angelinho. Olha o Neto do Angelinho aí. Olha o Neto do Angelinho. Se não eu falar... Todos os meus amigos que me apoiam... Tem a mesma importância. Tem a mesma importância. As pessoas sabem, e eu falo isso de forma bem transparente, que o vereador Neto do Angelinho e o deputado Carlos Augusto, eu disse, Neto, cara, nós somos o mesmo... Quase que uma pessoa só. Você olha o Neto e vê o Carlos Augusto, e a mim também. O Neto tem um apoio forte meu, mas nós temos várias boas lideranças comunitárias, suplentes de vereadores. Desses nove, você acredita em que quantos entrem? Eu penso que três. Eu jurava que ele dizia nove. Não, eu sou realista e digo com eles, meu trabalho é abertamente. Eu, assim, dos novos candidatos, quando são os resultados da eleição, você pergunta, sim, e seus três, quem são? Mas nós estamos trabalhando para todos, eu acho que nós temos lideranças... Você quer falar os três? Não, agora não. Dá problema com os outros, é doido. Mas três estarão eleitos, eu acredito bem. Deputado, eu quero te agradecer pelo carinho. A gente passou um tempo distante aí. Não. Mas foi bom essa reaproximação de bater papo. Eu agradeço. De esclarecer, de... Eu gosto muito de história de vida. Eu acho que a história de vida, ela constrói o que você é hoje, né? Com certeza. E essa sua história é maravilhosa. Eu, de verdade, não conhecia profundamente. Você falava, não era que... Ele vendeu peixe, mas entre vender peixe e conhecer a trajetória de como chegar lá, são duas coisas bem, bem diferentes, né? Então, eu fico muito feliz de ter vindo e ter nos prestigiado aqui. Feliz sou eu, Elcio, de ter aqui essa participação contigo aqui. Você é um grande comunicador, não só da televisão piauiense brasileira, mas é alguém que eu acompanho. Você é alguém conceituado na sociedade, é alguém que faz uma comunicação de forma ímpar. e é para mim uma alegria participar aqui. Eu quero lhe agradecer e queria finalizar as minhas palavras aqui. Por favor. Certo? Agradecendo a Deus sobre todas as coisas. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Nós trabalhamos, todos os dias acordamos cedo, entregando nossas vidas a ele. E ele tem cuidado tão bem de mim, da minha família, certo? Tem me dado tantas vitórias na minha vida, essas possibilidades de cuidar de pessoas. Eu me sinto muito privilegiado na minha vida, certo? E queria fazer, concluir minhas palavras aqui. Esse testemunho, né? É, concluir minhas palavras agradecendo a Deus sobre todas as coisas, porque ele é que permite a gente acordar todos os dias e lutar e ter essas missões que a gente, muitas vezes as pessoas, rapaz, tu tá ficando, é doido, rapaz, tu vai ser secretário de justiça. Eu falei assim, não, é uma missão, mais do que uma missão, ser secretário de justiça é o ministério, porque cuidar de pessoas já não é fácil, e cuidar de pessoas que cometeram erros e erros graves, que estão com o cerceado da sua liberdade, com a responsabilidade que nós temos no sistema, certamente é o ministério, mais um daqueles que Deus me deu. É, verdade. Não imaginei na minha vida, quero dizer isso, pontuar. Não imaginei na minha vida ser oficial e comandante da polícia, ser chefe da casa militar, ser deputado estadual, escolhido pela população do meu estado e exercer todas essas funções aqui é motivo de muita gratidão. Nós que agradecemos. Agora, se for para... Tá certo, hein? Se for para correr... Quero ver você lá no lugar do Lewandowski. Se for para correr 5 quilômetros todo dia, beber essa quantidade de copo de água aqui, chega. Abre para... Corta para aberto aí. Corta para aberto. Ó, não, aí tem copo de água mesmo. Mas você corre quantos km todo dia? 7, 8, 9, 10, mais menos de 7 não é. Todo dia? Todo dia. Eu estou com 414 dias hoje, que todos os dias eu faço atividade física porque eu comecei a viver esse estresse. Aí você quase ia, pô. Esse estresse da minha pasta aí, o que é que eu fiz aqui? Eu tracei uma meta de 100 dias. Eu vou diminuir 12 quilos em 100 dias. Diminui 10. Se agora eu vou para 200 dias, engordei 2. Porque você passa a relaxar com a alimentação, tem que ser casado. Eu falei assim, agora eu vou para 300 dias. Eu falei, não, eu vou para um ano. Eu completei um ano, agora a minha meta é mil. Mil dias é marcada, assim, ó. Você me vê olhando o relógio de vez em quando, você pergunta, pensa que é o horário. Eu tenho 3 metros diárias de ficar em pé, de fazer atividade. É você, Mussolini? O Daniel Oliveira? Tem, tem. Porque a gente vive num dia de estresse muito elevado e a idade vai chegando aqui, o Suzão. Com 50, meu amigo, essa é a ideia do menino, né? Ou, meu irmão, fale isso. Baixe, é, mais novo. Até os 40, eu emagreci na hora que eu queria. Agora não dá mais não. Rapaz, beleza. E essa rotina nossa, muitas vezes você almoça, muitas vezes você não almoça. Mas, às vezes, você vai almoçar, almoça e janta. E depois janta de novo, no horário. Aí não vai. Qual é a... Eu come tudo. Só, eu não posso me furtar a perguntar sobre isso, né? Qual é a diferença, por exemplo, do governador Rafael Fonteles e do governador Wellington Dias? Quais são as políticas? Como é que é? Rapaz, a forma de ser já é diferente. O Wellington é um cara, digamos assim, ele é mais chegado, digamos assim, sabe? Mais dado. O Rafael é pragmático. Olha, meu amigo, ser secretário do Rafael, as pessoas pensam que é fácil, ele cobre em tempo real, certo? E é todo tempo aqui. A gente nunca passei uma mensagem para o governador para demorar três minutos. Eu abro meu celular aqui e mostro para vocês. Ele não passa três minutos para ele não responder aqui a sua solicitação, mas para cobrar, ele é em cima o tempo todo, cobrando as mesmas. Resultados. Cobrar resultados. Então, assim, são duas pessoas diferentes. Eu tenho dito, assim, um dos grandes políticos do estado do Piauí e da história do Piauí inteiro é o Wellington Dias. Eleito governador quatro vezes, as quatro no primeiro turno. O único político do Brasil que foi eleito quatro vezes governador, as quatro no primeiro turno. Nós tivemos governadores como Alvin, como Marconi Perillo, que foram eleitos governadores quatro vezes, mas não no primeiro turno, as quatro. O Hélio tem uma pessoa habilidosa no seu trato político, mais chegado. O Rafael, ele é um garoto. Digo, ele tem 38 anos governador, mas muito inteligente. Alguém que... Ele é bem fora da curva, né? É bem, muito inteligente e alguém capaz. O Piauí apostou corretíssimo. Alguém capaz de elevar o patamar do estado do Piauí. Você vê o Piauí e o Rafael onde? Como assim? Você vê o Piauí e o Rafael onde daqui a algum tempo? Ah, muito bem. O Rafael é alguém que você olha para ele, o discurso dele, a forma dele se relacionar, que ele pode exercer qualquer cargo no Brasil. A decisão é da população, mas você imagina... E eu faço essa análise, sabe? Eu olho para o presidente da república, para a forma de pensar e com todo o respeito aqui ao nosso presidente, e olho para a inteligência do Rafael muitas vezes, para esse cara vai ser presidente. E aqui não é conversa de assessor, de puxa-saco, não. É porque ele é realmente uma pessoa que pensa... Você pensa dessa... Você vê isso? Vejo porque ele é uma pessoa que pensa e que tem a capacidade intelectual e fala de economia mundial e tem assim... Ele é bem por dentro de tudo que ele fala. É um cara, como diz assim, internacional. As pessoas falam de viagem dele e tudo. Às vezes as pessoas brincam nesse sentido, né? Mas o Rafael está corretíssimo aqui, andando só dentro aqui do estado do Piauí. Ele tem apanhado um bocadinho, os caras dizem... Ah, tá viado. Às vezes as pessoas, principalmente os adversários, mas até as pessoas que estão criticando os adversários, sabem... Que é importante, né? Da importância que tem... Vender o estado, né? Ele vender o estado, o potencial da do Piauí para o mundo. Da do Piauí para o mundo. Da do Piauí para o mundo. É o nosso slogan aqui. Obrigado, coronel. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez aí. Obrigado aí. A próxima volta vai dar um panelado, uma... Sarapatela. Sarapatela, cabeça de bode. Ah, é o pirão, é com o pirão, né? Mas eu vou convidar vocês aqui, lá na Dona Dorinha, no Bela Vista, comigo eu pago. Bora, 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 bora. Alô, Dona Dorinha. Eu só vou se o Kils pagar, que eu não vejo dinheiro dele. Excelente. Eu não vejo dinheiro do Kils. O Kils vai pagar uma peixada para nós lá no puto e velho. Ele não... Do Bela Vista é por minha conta. Eu não vejo. Eu não vejo dinheiro do Kils. Obrigado, coronel. Obrigado, Kilsão. Agradeço. Vamos juntos, hein? Se inscreva no canal, ativa o sininho, e não dá o like. É muito importante. E, por favor, maratona o próximo episódio. Vale muito a pena. Isso aí é o cast do Piauí para o mundo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.